tá arrasado a internet tá com problema aí? sim tá ok mas a gente pode dar início aqui, Damião? sim pode tá dando eco, né? na fala dele eu acho que ele deve estar então, Maicon, coloca a tua apresentação Maicon aí, já no ponto de bola já está, já aqui não, mas pode projetar na tela já é bom só pedir pra todos, né? não sei se todos que já estão aqui não estão com algum microfone ligado deixar desligado o microfone, né? até pra evitar qualquer interrupção aí pro palestrante que vai defender no caso o Maicon o ideal é que quando o Maicon iniciar a apresentação dele, que a gente todos desliguem os microfones e as câmeras certo por conta exatamente dessa estabilidade, né? porque tá chovendo a internet já não é lá essas coisas com chuva piora um pouco mais verdade então a gente né? perfeito, senhor então, Maicon, pode projetar a apresentação só verificar aqui o número então, boa tarde a todos mais uma vez João Paulo, caso você queira gravar acho que já pode iniciar a gravação deixa aberta a tua câmera aí João, aí quando o Maicon começar a gente desliga tudo bem boa tarde a todos mais uma vez a gente tá dando continuidade né? iremos dar início a defesa de mestrado do acadêmico Maicon Jefferson Ferreira Loureiro essa é a 89ª defesa de mestrado já do mestrado nacional profissional de ensino de física em que a professora Simone Fraim é a nossa coordenadora e hoje também além de coordenadora ela tá participando conosco juntamente com o professor Damião Pedro Meira Filho né? do Instituto Federal do Pará do campus Santarém e o professor João Paulo da Silva Alves é juntamente comigo né? Cháida Rocha Silva que estamos dando início a defesa de mestrado do acadêmico Maicon em que o título né? sequência didática para o ensino de física nas séries finais do ensino fundamental utilizando mini quadrinhos tá Maicon? você tem aí um tempo entre 40 e 50 minutos né? não precisa ser tão preciso para que você possa realizar a tua defesa em seguida a banca né? irá realizar o procedimento de admissão então a partir desse momento né? eu peço a todos a gentileza aí que posso desligar os microfones e as câmeras ok professor é primeiramente uma excelente tarde para todos quero agradecer a presença de todos que estão aqui ao professor meu orientador professor Charles ao meu orientador professor João Paulo a minha coordenadora professora Simone ao professor Damião aos demais colegas aqui presente e muito agradecido por todos estarem aqui presentes para ver a apresentação desse trabalho que é de um modo bem simples mas que foi feito com muito empenho para que pudesse atingir o grau de eficiência que eu estava querendo chegar então eu começo aqui com uma ideia de uma sequência didática para o ensino de física das séries finais utilizando mini quadrinhos isso porque eu já tenho uma certa facilidade até com a parte de ilustrações mas isso não quer dizer que o professor que for aplicar ele necessariamente precisa ter essa mesma facilidade ele vai poder ser feito por qualquer tipo de área de conhecimento até mesmo abordar qualquer tipo de assunto então começando aqui nós começaremos aqui pelo somário no qual eu vou ser breve no momento que eu falar da motivação do trabalho os objetivos gerais específicos na introdução dos referenciais teóricos da metodologia dos resultados das discussões e as nossas considerações finais e as referências bibliográficas Bom para começar a motivação do trabalho foi sempre uma ideia de fomentar o interesse do aluno principalmente do ensino fundamental dos anos finais com o ensino de ciências em especial da parte de física isso porque a partir do sexto ano eles já começam meio que de uma maneira bem devagar e conhecendo um pouco mais sobre esse universo mas até aquele momento até o oitavo ano eles apenas conhecem como sendo a ciência em si mas eu sempre procuro em algum tipo de explicação dentro de sala para qualquer das séries que eu termo ministrando a aula justamente falar que vai chegar o momento que eles vão encontrar três disciplinas novas aparentemente novas para eles que fazem parte da ciência que seria a física, a química e a biologia e que eu justamente faço parte dos professores que transmitem o conhecimento físico explicando para eles justamente que esse conhecimento físico é o estudo da natureza como é que eu consigo explicar fenômenos físicos com a observação na natureza e justamente essa é uma forma que eu venho tentar fazer com que essa matéria ela se torne até bem mais interessante porque a gente acaba vendo que quando o aluno ele acaba indo para o ensino médio a partir do primeiro ano às vezes cria-se pequenos bloqueios ou achar que a física ela é algo maçante é algo que é muito chato que eu não vou conseguir entender então isso passa a ser um grande desafio para todos nós e justamente aliado a isso é que eu vim buscando usar experiências até mesmo simples que a gente pode fazer dentro da sala de aula ou num laboratório ou qualquer parte de uma dependência de uma instituição de ensino e que seja de fácil aplicação bem como também uma forma de explorar nesse momento a potencialidade de cada aluno a gente vinha comentando em conversas tanto eu quanto o professor Charles com o professor João Paulo que seja de maneira em grupo potencializar aquele aluno até mesmo de maneira individual mas também podendo neste momento e sendo obrigatoriamente integrar esses alunos até primeiro porque eles hoje a gente acaba de vir aí praticamente de dois anos de uma separação muito ruim para essa parte do estudo da criança estava até comentando de algumas situações que hoje a gente está tentando como forma paliativa diminuir essas lacunas que ficaram mediante ao problema da pandemia e claro também dar aquela visão para aquele aluno que porventura ele venha necessitar de algum tipo de formação especial de algum tipo de acompanhamento para que ele seja inserido também nesse processo de ensino bom e aí falando um pouquinho dessa motivação esses três quadrinhos aí não estão muito bem mas depois eu mostro eu ainda tenho esse eu vou guardar vou até emoldurar esse aí porque foi era para falar um pouquinho sobre física quântica para as crianças então esse foi um desafio que aconteceu numa uma das aulas do mestrado e nesse momento foi um desafio que o professor Pendi jogou para a gente para fazer uma escolha entre vários tópicos e por coincidência tinha justamente um tópico que falava para tentar ensinar através de forma de quadrinhos e como é que a gente poderia fazer isso então a minha busca foi utilizar algo que hoje é bem presente na vida dos alunos que são justamente a parte de personagens como Guerra nas Estrelas conhecido como Star Wars e aí peguei um personagem bem caricato que seria o Darth Vader no qual ele utilizando um sabre de luz que é uma espada feita de luz ela não estava funcionando e aí a gente passa a ver que nós temos um amiguinho bem aqui no qual ele vai começar a dar uma dica do que poderia acontecer o porquê que não estava funcionando aquela espada e esse garotinho aqui dentro dessa história ele é chamado de Jedi na verdade passaria assim como se fosse um cavaleiro alguém que vai ser treinado e aí aliado a isso numa brincadeira dentro de sala mesmo numa conversa eu peguei uma pessoa lá da própria turma que autorizou eu a fazer a caricatura da pessoa e me coloquei aqui com a camisa do Flash na brincadeira com o cabelo que não tem nada a ver e aí era justamente essa ideia do professor para explicar o que estava acontecendo e aí começou a desenvolver essa história de uma maneira bem simples chegando ao falar um pouco de Marx Planck para poder começar a introduzir essa ideia da física quântica e aí nós vamos desenvolvendo até chegar no quadrinho final no qual há o agradecimento explicando que a pessoa entendeu que aquilo tinha acontecido então isso foi um desafio muito grande que naquele momento da apresentação ela foi muito boa foi muito bem recebida até pelos próprios colegas também que também tiveram trabalhos maravilhosos mas a nossa ideia a princípio foi essa que até aquele momento eu não tinha uma ideia de um produto educacional e foi graças a essa aula que fez toda a diferença na hora de poder criar esse produto aqui bom então esse é o nosso objetivo geral é que verificar se o ensino por investigação é uma estratégia didática que facilitará a compreensão do estudante e que venha melhorar a aprendizagem sua e que de forma podemos melhorar essa estratégia e qual é a compreensão do mundo físico para esses alunos que é como eu tentei fazer me colocar no local do aluno também às vezes nós pegamos assuntos que eles são altamente abstratos tentar explicar mostrar para esse aluno como isso vai se dar como aquele fenômeno ele acontece como é que determinado conceito físico ele se passa de uma forma mas não se passa de outra como é que a gente consegue visualizar isso aí como é que a gente consegue transpassar para ele de uma forma bem agradável então esse foi o intuito esse seria o objetivo geral como é que fazer isso estava comentando agora um pouquinho antes de a gente começar é que muitos a gente dentro de sala de aula às vezes passa a ver que tem um aluno que ele está aparentemente pode não estar aparentemente prestando atenção para a gente mas ele está ouvindo às vezes rabiscando como eu mesmo faço às vezes eu estou assistindo às vezes alguma aula alguma vendo alguma coisa não está olhando de forma direta mas está ouvindo e rabiscando fazendo de repente ali como se fosse um pequeno gatilho mental não vou nem falar mapa mental para poder me auxiliar nessa compreensão então a ideia e o objetivo geral desse produto é dessa forma e para isso nós temos claro os objetivos específicos né objetivo específico aqui é a montagem e aplicação de uma sequência didática com atividades investigativas para cada série que foi escolhida por exemplo o professor que trabalha com o ensino fundamental com todos ele pode fazer essas aplicações aí claro de acordo com a idade a faixa etária de cada aluno ter aquele certo cuidado do assunto que será abordado né e respeitando claro a os limites dessas compreensões analisar o engajamento dos alunos né mediante o que vai ser proposto porque sempre quando a gente propõe alguma coisa tem sempre aquele aluno que pergunta é obrigado a fazer isso como hoje aconteceu de uma divulgação da Universidade Brasileira de Astronomia qual um aluno no ano perguntou se ele era obrigado a participar né a gente sempre diz que não não é obrigado mas que é muito bom para o entendimento dele para que ele entre em participação com outros né com outros colegas então da mesma forma nós temos esses objetivos específicos né e também analisar o conteúdo conceitual o criativo o participativo dessa parte dos alunos isso porque principalmente na parte conceitual é tirando que muitos só vão ter uma real contato com a física a partir do ano e principalmente a partir do primeiro ano do ensino médio é que a gente passa a ver às vezes o aluno ele fica meio que inseguro do que alguns conceitos da física e são conceitos que aparentemente são mais fáceis mas que para eles podem se tornar coisas completamente absurdas né então a ideia sempre vai ser essa aqui desses conhecimentos específicos mas a justificativa a justificativa claro é o potencial dessas atividades investigativas em proporcionar principalmente a participação ativa do aluno no processo isso porque assim a gente vai começar a trazer uma participação maior do aluno para que ele realmente consiga e comece a ser protagonista do seu próprio conhecimento do seu próprio investigação da busca pelo conhecimento como eu sempre brinco com eles que hoje em dia a busca pelo conhecimento está na palma da mão deles né através de celulares smartphones e aí o que acontece quando eu faço uma comparação no meu tempo que eu digo que a gente para saber alguma coisa nós se deslocavamos de casa aí é uma biblioteca no caso o Centur fazia a coleta da cópia quando não tinha o dinheiro cada um copiava uma página para poder fazer um trabalho e hoje não eles não precisam fazer isso então como é que eu posso aliar isso aí a tecnologia para também ajudar a potencializar essas atividades investigativas até primeiro porque eles também precisam ter um cuidado com aquilo que ele vai ler com aquilo que ele vai buscar qual é a fonte que ele realmente está buscando ela é confiável né então tudo isso a gente passa justamente a se preocupar quando se fala justamente nessa parte atividade investigativa e claro o conteúdo escolhido de acordo com a faixa etária de cada série que para ter uma melhor compreensão por exemplo das minhas as turmas no qual eu fiz aplicação do produto casou que alguns tinham né assuntos físicos de uma abordagem bem simples e isso facilitou muito o trabalho porque na hora que eu tinha ministrado todo o produto a gente acabou verificando que existia ali também assuntos que faziam parte e ficou muito melhor essa compreensão e até mesmo o retorno em forma por exemplo de provas assimuladas isso fez com que a nota deles levantasse bem mais do que anteriormente né um pouco antes do produto tinha ocorrido bom na nossa introdução aqui eu passo assim olha o mundo físico ele é muito rico e bem explorado no ensino médio sobre fenômenos através das ilustrações chaves até mesmo de pequenas quadrinhos e livros até primeiro porque a gente tem livros aqui que remontam aí um tempo que foi o grefe né foi justamente uma reformulação onde trouxe uma nova visão para a física mediante a isso né mediante a essa compreensão como é e por que que eu estudo a física como é que eu consigo aplicá-la no meu dia a dia como é que eu consigo visualizar isso de uma maneira bem mais simples e aí a gente vai verificar que no próprio ensino médio praticamente em todas as áreas de conhecimento você tem exemplos por exemplo como da Mafalda do Garto de Turma da Mônica Calvin Aroube que trazem às vezes uma história completa quando não uma pequena charge uma pequena gravura que trazem alguns conhecimentos físicos que às vezes passam desapercebidos pelo próprio aluno mas não é por falta de conhecimento principalmente às vezes é o que acontece com um problemazinho que tem que seria será que realmente eu preciso estudar essa parte de física então deixa-se passar muito cria-se às vezes o próprio aluno deixa-se criar essa lacuna pela falta de querer buscar mas isso aí é algo que a gente pode estar justamente montando para que ele venha justamente a ver o quão bonito e o quanto é intrigante e apaixonante por esse lado da ciência quando o nosso referencial teórico o ensino de ciência por investigação que ele pode ser compreendido como uma estratégia educacional onde os alunos serão estimulados a utilizar métodos e práticas utilizados por cientistas e investigações científicas bem como a observação aproveitando isso aí nós temos o levantamento de hipóteses e a testagem entre outras ações do meio científico que confronta o senso comum e isso é interessante porque quando a gente fala em senso comum eu lembro que isso foi uma das primeiras aulas que eu ministrei com uma turma do sexto ano e o mais interessante foi que eu comentei da nossa região que para muitos não sei se muitos vão lembrar disso mas eu falo porque isso foi eu sempre tento expor para eles esse lado da vivência que quando eu tinha a idade deles eu era criança quando se tomava açaí por exemplo era praticamente você não podia comer nenhuma outra fruta porque isso praticamente levaria à morte eu digo assim hoje o açaí se mistura com outras frutas o pessoal sim mas eles hoje eles dizem que nunca ouviram isso aí alguns falam a minha avó falava isso o meu pai falava isso e é muito interessante porque eu falei olha então isso era um senso comum e hoje você vê que você mistura por exemplo açaí com qualquer tipo de fruta e não faz mal né bem como a sandália virada para alguns acho que era o espelho que tinha que ser coberto por causa quando estivesse chovendo eu não sei se alguém lembra dessa história mas era geralmente nesse ponto que a gente trabalhou e a gente foi trilhando principalmente a turminha do sexto ano para ter a investigação a observação levantar hipótese fazer testes justamente para começar a produzir esses quadrinhos produzirem na verdade a construírem já o seu mundo científico Bom do referencial teórico por ensino por investigação aí nós temos que a sequência eu utilizei a sequência de ensino por investigação me fazia bastante na professora Ana Maria Pessoa de Carvalho que é baseada principalmente em atividades investigativas para a gente poder também alencar muita coisa do que nós podemos utilizar em outras áreas de conhecimento aí utilizamos a problematização e o grau de liberdade que o aluno tem que ter eu coloquei se acrescentar mais é porque isso aí pode ficar justamente a cargo do professor que ele gostaria mais de acrescentar dentro desse ensino por investigação que é para justamente dar essa liberdade para que o aluno também venha se tornar protagonista daquilo que ele está estudando aí nós temos o confusismo de Piaget que é uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança ela passa por estágios para poder adquirir e constituir o conhecimento no caso para Piaget deve ser considerado quatro fatores como essência para o desenvolvimento cognitivo numa criança que é o fator biológico da experiência e de exercícios da interação social e de equilíbrio das ações então a gente já passa a perceber aí que nós temos quatro pilares aonde um ele está fortemente ligado a outro para justamente a gente ter começar a desenvolver esse conhecimento e aliado a isso até brinquei conversando ontem fazendo uma última leitura eu falei para falei com a minha esposa justamente sobre isso de que a novela que está passando agora das nove uma moça ela não ela vai ter um choque de realidade de um simples acender de luz ela vai ver que ela vai chamar de luz que acende porque a luz que acende ela está acostumada com uma lamparina ela não sabe que é luz elétrica não sabe que é energia elétrica então justamente aí nós temos os fatores biológicos do local a experiência dos exercícios da interação social e clave das equilíbrias das emoções passando aqui nosso interacionismo de vigótica onde a gente tem uma concepção que é um ótimo caminho a ser percorrido nas propostas pedagógicas da escola então essa proposta ela vem a valorizar as atividades em grupo a linguagem e o relacionamento interpessoal o que vai priorizar a análise dos reflexos do mundo exterior eu lembro rapidamente que teve uma febre de um jogo que era acho que era Among uma coisa assim não lembro rapidamente no qual os meninos interagiam de uma maneira muito rápida e então quem sabe trazer até mesmo como se fosse um jogo para justamente interagir e por que não trazer esse conhecimento científico para que eles interajam entre si então a análise justamente desses reflexos do mundo exterior e do interior do indivíduo para uma interação dele com a realidade ou seja tratar uma dimensão sociocultural do estudante valorizando principalmente esse contexto social cultural e histórico o qual ele sempre vai estar inserido de referência a espotermológicos e para o ensino de investigação nós temos aqui olha que as transformações que foram ocorridas na educação desde os meados do século 20 que foram bem significativas a escola como lugar que tinha como a finalidade de levar o conhecimento aos estudantes e de conhecer que já havia sido historicamente produzido pelas gerações anteriores também atingida por mudanças ocorridas em nossa sociedade uma vez que para Carvalho durante muito tempo os conhecimentos foram passados de forma direta através de conceitos leis e fórmulas eu falo isso porque nós passamos hoje a gente vê alunos que eles geralmente perguntam se não há uma musiquinha uma frase de como eles mesmo dizem de decorar aquela fórmula então dentro desse trabalho é procurado que eles venham entender que aquela fórmula que nós temos ali aquela equação passa a ser apenas uma ferramenta de muitas que ele possa provar aquilo que ele está estudando aquilo que ele está investigando e como é que ele pode realmente transpassar isso de uma maneira verdadeira para uma determinada pessoa ou para um determinado grupo sem que fique naquela ideia do achismo e aí eu trago as HQs no ensino da física como eu coloquei aqui o começo das HQs que é conhecido como histórias e quadrinhas no Brasil ele vai se dar em 1864 mas naquele momento sem nenhuma tendência ainda para a educação muito pelo contrário ele tinha na verdade um cunho de sátira na sociedade naquele momento e continuia semanais e ontem aproveitando até um dos cartunistas mais conhecidos dentro do Brasil ele praticamente se aposentou devido a problemas de saúde que é o Ângeli que era uma pessoa que começou aos 14 anos de idade a trabalhar na verdade com tiras para o jornal no qual ele tinha uma sática muito ferrenha principalmente a parte de governo política e tudo na verdade em si com uma crítica bem construtiva e nesse caso nós temos aqui porém a primeira história realmente em quadrinho foi lançada no dia 11 de janeiro de 1905 na cidade do Rio de Janeiro e na intitulada revistinha Tipo Tico que foi criada pelo jornalista Luiz Bartolomeu de Souza Silva e a revista ela foi direcionada para o público Infanto Juvenil no qual estava se valorizando os contos regionais cantigas populares pessoas humildes amor ao Brasil e identidade popular então a gente já começa a ver aí que de uma certa forma agora nós já passamos a introduzir um pouco mais de que? de informação cultural científica para as crianças o adolescente então a gente passa a verificar que hoje nós temos quadrinhos revistas que trazem justamente isso e que ajudam essa compreensão no nosso dia a dia de determinado assunto físico biológico químico matemático e bom ideado a isso nós temos em razão da base nacional como um curricular BNCC e esse ensino de física experimental também já voltando a nossa ideia lá da nossa investigação como nesse caso é criar desafios no ambiente escolar é necessário para que possa ocorrer aprendizagem para cada um dentro das condições cognitivas que pudesse participar no processo de ensino como a própria BNCC cita na página 321 o olhar do aluno para o desenvolvimento científico e seus avanços e faça seu questionamento e conclusões sobre os assuntos abordados em sala que isso é muito importante o feedback com que o aluno está nos fornecendo para que nós também possamos e também muito mais e explorar cada vez mais esse conhecimento então nesse caso espero seguir de um modo e possibilitar que esse aluno tenha um novo olhar sobre o mundo que isso é como também façam escolhas e intervenções conscientes pautadas nos princípios de sustentabilidade do bem comum a gente vê aí algo que a gente pode abranger muito em razão dentro dela de explorar qualquer tipo de assunto como biodiversidade como casas sustentáveis como é que nós podemos hoje melhorar a vida no nosso planeta como já em alguns filmes mostram pessoas querendo fugir do planeta de terra sendo que nós poderíamos cuidar melhor da nossa casa para que gerações futuras possam desfrutar da mesma coisa que nós desfrutamos e quem sabe até de coisas bem melhores o que é que eu tenho eu trago aqui rapidamente uma história em quadrinhos da física essa aqui no caso da turma da Moni que você tem aí o Cascão em cima do skate dizendo lá vai o as do skate e o Cebolinha diz Cascão você não sabe que é proibido andar de skate no palco mas eu estou parado quem está andando é o skate então essa 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 tirinha aí né trazendo algo físico ela é abordada principalmente nas questões de cinemática quando se envolve a ideia de movimento e repouso né porque nesse momento é jogado por exemplo para o aluno né se aquilo que o Cascão está falando está certo cientificamente ou não e se ele está certo por que ele está certo se ele está errado por que ele estaria errado né então essa tirinha aqui eu tirei aqui do blog do Enem né falando justamente sobre movimento e repouso então essa aqui é apenas alguma de várias tirinhas que nós podemos encontrar mediante aos assuntos de física outra tirinha aqui também da turma da Mônica que eu acho muito engraçadinho e essa foi acho que em 2014 da prova do Enem no qual a Mônica ela acaba lançando o coelhinho da Loçanção na direção do Cebolinha no qual passa por cima do Cebolinha e ele diz que ela errou né e aí no caso o próprio coelhinho ele dá uma volta inteira em torno da terra passa pela Mônica aqui não tem o último quadrinho acerta o Cebolinha lembrando que essa questão ele diz ele perguntava qual seria a velocidade a aceleração tangencial do coelhinho ao redor da terra ou seja o elaborador da questão se fez uso da tirinha para justamente utilizar conceitos de movimento circular uniforme e aí muitos alunos ficaram na dúvida porque acabou se utilizando a palavra tangencial em vez da da ideia da aceleração linear da palavra aceleração linear mas aqui traz um pouquinho também de humor dentro do ensino da física utilizando quadrinhos tirinhas tudo bem bom chegando aqui na parte da nossa metodologia aí eu tenho produto educacional foi aplicado numa escola particular de Ananindeua a aplicação ela foi de forma remota praticamente quase que 100% remoto isso porque quase 100% porque já para afindar o ano eu já tive a presença de uns 4 alunos mas a grande maioria o maior percentual realmente ficou de forma remota então esses alunos do ensino fundamental eles foram do sexto ao oitavo ano nós contávamos aproximadamente com 50 alunos sendo que 36 eram que estavam mais presentes isso de forma online através nós também verificamos a verificação do que foi aprendido e por final a criação dos quadrinhos como forma de culminância desse produto a proposta do produto educacional é claro explorar o conhecimento do aluno de diferentes séries através de teorias e experimentações da verificação do que foi aprendido com o questionário aí depois eu vou comentar um pouco mais sobre esse questionário a confecção dos quadrinhos pelos alunos para registro e claro analisar essa aprendizagem como é que se deu agora essa nova forma de aprendizagem visto que agora a gente começa uma nova etapa a gente começa a ter novamente os alunos presentes e eu comecei a verificar um retorno muito bom em razão justamente agora de estar mais presente do que somente da parte online a proposta para o sexto ano o assunto que eu escolhi foi a queda dos corpos isso porque nós estávamos falando naquele momento sobre a parte do senso comum e aí nós fizemos primeiro uma aula experimental no caso uma parte conceitual utilizando a transmissão remota a explicação sobre o conceito de que seria massa e peso para eles meio que já adiantando um pouquinho mas sem precisar como eu falei extrapolar chegando naquele ponto de que até onde eu posso levar esse conceito sem que o aluno ele venha não ter um entendimento aí nós tivemos um questionário sobre o assunto que foi ministrado logo após isso a gente foi para uma aula experimental nesse caso da aula experimental ela tinha sido planejada para uma aula em laboratório mas precisou ser adaptada mediante ao quadro pandêmico que nós naquele momento estávamos vivendo a revisão dos conceitos de massa e peso e aí nós utilizamos alguns materiais de fácil acesso para o aluno dentro de casa como por exemplo uma borracha e uma folha de papel A4 foi enviado para eles um novo questionário e solicitado que agora mediante o que eles tinham aprendido que eles criassem situações em forma de quadrinhos ou charges para que eles pudessem dar o retorno sobre o que realmente eles tinham aprendido sendo que naquele momento o professor no caso era eu eu não precisaria estar fazendo aquele auxílio no momento da construção dos diálogos desses quadrinhos mas que estaria ali apenas como um aporte para verificar se algum conceito estava realmente de acordo dentro do que eles poderiam escrever e no caso a supervisão do professor bom então nós eu separei aqui como justamente nós poderemos utilizar essas situações então eu utilizei aqui seis etapas onde a primeira etapa que é a situação problema desenvolvimento aqui nesse momento o professor ele apresenta o problema e solicita a visão dos alunos sobre a problemática é o conversar dentro de sala de aula essa quantidade de aula ela pode ser uma aula de 50 ou 45 minutos claro depende muito da instituição tem locais que dão 50 minutos outros que dão 45 minutos então isso aqui ela pode ser modificada a segunda etapa no caso a demonstração investigativa aí no caso o professor ou na sala de aula ou no laboratório de ciências demonstra o que foi exposto com a pergunta e pergunta se ele ainda vão possuir claro o mesmo pensamento de antes depois de claro ter feito essa primeira etapa além dessa explicação de utilizar quadros ou mesas digitalizadoras se caso o aluno tivesse de forma remota que de repente ele daria a ter a mesma visão da primeira pergunta como foi feita sobre a queda dos corpos o que chegaria mais rápido ao chão se era a bolinha de papel ou se nesse caso era a borracha quando soltos da mesma altura no mesmo tempo aí o tempo que você pode levar no caso seria na metade de uma aula como eu falei dependendo do tempo aqui a outra metade já pode ser utilizada como uma forma de até mesmo aplicar um questionário ou pedir que eles venham também a fazer as anotações registros antes e depois uma terceira etapa dessa experimentação aí você já pode solicitar que o aluno refaça o que você fez para que ele principalmente não ache que a gente está utilizando de algum tipo de truque ou subterfúgio para que aquilo venha a acontecer os alunos refazam a experiência que o professor demonstrou para que a turma da mesma forma vejam que não houve algo mágico e sim apenas ciência também levando aí em torno de meia aula para todo mundo se apresentar ou por grupos certo o quarto dado de análise agora os alunos eles anotam o que vai ser o que foi o que eles utilizaram e de que forma eles realizaram o experimento fosse uma forma de um relatório para que eles possam justamente agregar ao trabalho deles na hora do desenvolvimento dos quadrinhos e o professor no caso ele passa a auxiliar os alunos neste momento como uma forma de mostrar aí já deve levar um tempo mais creio que uma aula já é bem suficiente a criação dos quadrinhos aqui neste momento os alunos criam uma pequena história não precisa ser uma história muito grande pode conter em uma folha de aquário ou numa cartolina isso deixa muito bem claro que é o aluno que vai verificar o que ele vai fazer no caso do fenômeno físico demonstrado pelo professor o qual pode auxiliar no tema mas não pode fazer os desenhos até primeiro porque é o aluno que tem que começar a explorar porque a gente sabe que tem muitos alunos que eles têm uma facilidade muito grande com desenhos com ilustrações e que deve ficar a cargo do próprio aluno ou de forma individual ou por equipes essa construção aqui também levando em torno de uma aula e no caso a verificação dos quadrinhos como sexta etapa e última o professor verifica as criações de quadrinhos principalmente os diálogos expostos se eles estão corretos de acordo com a faixa etária de cada turma uma vez com o intuito é que eles construam conceitos físicos com sua própria linguagem a gente percebe que o aluno ele aprende ou qualquer pessoa aprende mais quando ele também está ensinando então quando o aluno ele está explicando para o outro colega a gente percebe essa interação a linguagem deles eles passam a melhor se compreender e aí nesse ponto que o professor ele só vai lá para cortar uma determinada aresta e verificar se algo realmente está errado hoje por exemplo conto com um aluno no local que ele está por investigação se ele tem TEA que é o transtorno do espectro autista e ele não entendeu o porquê a gente estava falando sobre cores por exemplo só fazendo um pequeno exemplo é que porquê que a camisa dele era amarela quando eu expliquei sobre a reflexão da luz o tecido estava refletindo a cor amarela e uma outra amiga dele ao lado me auxiliou explicando e ele ele falou que ele entendeu ele ficou bem feliz porque ele conseguiu entender das duas visões o que a gente estava explicando para ele então é dessa forma de acordo com a faixa etária o professor ele tem essa autonomia de chegar verificar se está errado algum conceito de pedir para consertar como acontece também assim como foi comigo com o professor Charles com o professor João Paulo justamente sobre esse momento aqui e aí nós temos também a ideia de uma aula ou de repente até menos ou até de repente dependendo da demanda da quantidade de grupos que o professor for analisar de ter um pouquinho mais de tempo uma aula e meia duas aulas e aqui é um questionário foi um questionário que eu fiz com os alunos através do Google Formulários para o pessoal do sexto ano então já começa que era só para eles marcarem a resposta sim ou não no primeiro caso você sabe que é o conceito de massa isso depois da primeira aula que foi uma aula apenas conceitual a gente já percebe que a gente tem aqui um percentual grande que naquele momento ficou sem entender que eu pedi que eles fizessem através do link que eu mandei pelo próprio pelo próprio Zoom no chat para que eles acessassem e fizessem as respostas sem pedir auxílio para alguém de casa pai ou mãe e aí nesse ponto a gente passou a perceber que o percentual aqui foi muito maior de alunos que não sabiam e quando eu perguntei o que era conceito de peso minha maior preocupação foi aqui porque 100% falaram que não aqui eu tenho aqui eu levo a crer porque aqui nós temos 15 pessoas aqui 14 às vezes os descontos que às vezes teve aluno que não conseguiu fechar todos os conceitos a parte do questionário e aqui já ficou um pouco mais uma outra preocupação aqui que depois de ter explicado aí olha quando os corpos caem de massa diferente quem chegaria ao chão aí a gente vê uma grande parcela também colocando com a borracha aquela ideia do senso comum aí a gente atribui por exemplo a esse momento se foi justamente apenas pelo conversar pela aula expositiva sem nenhum tipo de experimentação que alguns levaram até primeiro porque nesse momento aí eu estava contando só com aproximadamente 15 alunos de forma presente nas aulas remotas a gente tivemos esse percentualzinho aqui depois nós passamos botando rapidamente aqui depois desse questionário é que a gente passou justamente para para a aula prática onde eu solicitei que o aluno ele fizesse da seguinte forma me afastei um pouco da câmera da webcam do computador pedi para eles pegarem uma borracha em casa maior que eles tivessem e uma folha de papel a quatro e amassasse para fazer uma pequena bola de papel e deixasse elas justamente da mesma altura e as soltassem naquele mesmo instante da mesma altura para verificar quem chegaria ao chão pedisse de repente se eles estivessem com alguém em casa com outro irmão com alguém mais velho que não tivesse naquele momento ocupado e fizessem justamente o registro para que eles pudessem verificar o que seria quem chegaria primeiro ao chão e aí nós fizemos a comparação entre a borracha e o papel e quem teria mais massa e o que seria o peso de um corpo após fazer isso após mostrar agora de uma maneira digamos bem mais direta sem precisar estar só levando para o quadro ou simplesmente falando é que eu apliquei nesse momento o segundo questionário aí já esse questionário e já passaram aí fiquei muito feliz com o que seria a ideia de massa isso aqui já numa segunda aula isso porque naquele momento agora eles começaram a perceber que a massa seria diferente de peso e que algumas coisas que são ditas no cotidiano por exemplo o quanto você pesa ou pesa isso aqui no supermercado já teria uma certa diferença mas mesmo assim quando a gente passa para o conceito de peso ainda teve um pequeno percentual aqui que ainda ficou meio na dúvida aqui até peço desculpa na verdade que eu errei aqui acho que eu só eu puxei o gráfico errado aqui na verdade esse aqui já seria mais um azul será a parte de sim tá bom foi na hora que eu fui colocar acabei colocando as cores erradas peço mil desculpas mas eu vou endireitar esse aqui depois tá bom e aqui a gente também passa a perceber que da mesma forma ainda com a ideia da experimentação que naquele momento eu não solicitava que nenhum aluno viesse a abrir as câmeras até primeiro para evitar qualquer tipo de constrangimento que foi impedido das coordenações e direções que não fosse solicitado a gente já passa a ver aqui que um bom percentual agora após fazer a experiência já começou a verificar justamente que os dois corpos tanto a bolinha quanto a borracha chegariam ao mesmo tempo ao chão independente das suas massas porém já teve um percentual aqui que é justamente aqui que a gente vai olhar com maior carinho porque que eles não conseguiram absorver esse conhecimento fazendo essas experiências então isso também foi uma forma de alerta para mim para justamente verificar o que que eu poderia melhorar para justamente ter um entendimento que não precisaria ser de 100% mas de que chegasse muito próximo de um ideal de 100% e aqui nós temos algumas criações eu peço desculpa porque assim as imagens elas não são bem nítidas né mas já mostra uma certa criatividade para o aluno dando a ideia do nome do personagem Luizinha em Gravidade algum aqui que até me lembrou muito acho que é no livro do professor Moisés no Samba e que no caso tem uma conversa que eu perguntei o que seriam seriam duas pedras conversando quem chegaria primeiro ao chão e isso ficou muito bonitinho só que foi o aluno que me mandou a foto então veio que talvez a câmera do celular dele tenha uma boa resolução ou ele tirou de muito distante não esperou focalizar direito e aí temos também aqui justamente falando como se depois eu perguntei falaram que isso aqui seria eu sentado e a aluna explicando a mão com uma borracha e uma bolinha de papel sendo soltas e depois fazendo a explicação de como isso chegou ao chão de uma maneira ao mesmo tempo bom aqui esse foi o que eu falei agora há pouco para vocês eu só deixei montar peço desculpa os dois os dois slides aqui era o questionário após essa experimentação então já percebi aqui que já houve uma melhora significativa sobre o conceito de massa e o conceito de peso e aqui foi justamente ainda que acendi o meu alerta sobre porque que esses 28% desses alunos ainda vou colocar 29 ainda estavam com dúvidas justamente sobre a queda dos corpos né bom aí nós passamos para a proposta já do sétimo ano no caso da proposta do sétimo ano assunto escolhido não é a queda dos corpos é a parte de eletrização e aí nesse caso tem a ver a aula conceitual e o material que nós passamos a utilizar já passa a ser opa desculpa aqui aqui logo já passaria a ser para a gente coisas como canudinho copo plástico descartável e nesse ponto a gente a gente também vai utilizar o mesmo desenvolvimento para os outros em termos de 45 minutos lembrando que essas atividades elas podem sofrer mudanças principalmente por causa de que? porque dependendo da demanda da quantidade de alunos agora presentes isso pode modificar também então o professor ele tem autonomia justamente diluir a quantidade de etapas que ele pode fazer ou a quantidade de aulas para cada uma dessas demonstrações que nós temos aqui e lembrando que nós temos aí uma hoje um retorno fica muito melhor a gente poder utilizar um laboratório utilizar um outro espaço do colégio utilizar uma outra área para poder fazer justamente essas experiências então aqui a gente acabou trazendo isso aqui é no caso de do sétimo ano foi de hidrostática a gente começou a trabalhar falando sobre o que a água faria sobre um corpo qual seria a relação que essa água faria quando um corpo estivesse dentro até primeiro porque até aquele momento eles sabiam assim que um corpo dentro da água ele poderia flutuar e aí nós perguntamos justamente se a água ela poderia abrindo aspas forçar fazer alguma força do corpo para que eles pudessem entender que até aquele momento eles não tinham uma ideia do que seria a pressão hidrostática que a água ia fazer no corpo então aqui eu coloquei as palavras como aperto pressão e abraço forte o mais interessante é que a maioria foi para abraço forte não sei porque acho que foi até uma maneira que eu estava explicando da água envolver o corpo da pessoa e de repente como se fosse abraçar e isso levou a crer talvez que o nome poderia ser abraço forte mas em momento algum eu toquei numa palavra direta que seria a pressão hidrostática então alguns já começaram a pensar em aperto abraço forte mas não em pressão aí quando eu coloquei a água faz alguma força em um corpo e aí ficou aquela dúvida aqui entre um e outro ainda então a gente já percebe aqui um talvez a gente já percebe aqui um não mas um sim aí já não ficou batendo aqui então isso começou a me acender o alerta justamente nessas explicações do que estava acontecendo e quando eu falei se fosse por exemplo um corpo dentro da água se essa força o que ela deveria fazer o corpo quando estivesse mais ao fundo eu ainda até tentei dizer para eles se imaginarem dentro de uma piscina dentro de garapé dentro da 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 água da praia e aí alguns colocaram o seguinte a maioria aqui que vai permanecer da mesma forma eles não sentiriam nada e que três eles iriam assim a B1 e A iriam diminuir então isso aí foi justamente algo bastante preocupante aí já são os alunos com um pouco mais de maturidade mas que nesse momento não estavam ainda relacionando essas grandezas bom aí nós tivemos justamente uma aula experimental já nessa aula experimental eu já comecei repassei um pequeno vídeo e depois fiz um algo muito simples com eles peguei uma garrafa pet e mostrei para eles a ideia do ludião coloquei uma tampinha um pouquinho de massa nas pontas fechei e mostrei para eles que a tampinha poderia subir e descer dentro daquela garrafinha de água mediante só apertar o fundo da garrafa mostrando que apertar ali a pressão hidrostática faria esse restante após essa explicação depois fazer alguns furos numa outra garrafa mostrar no fundo da garrafa a pressão o líquido o jato de água sairia muito mais rápido seria uma intensidade muito maior pelo simples fato que agora eu tenho uma camada de água maior que estaria pressionando essa parte de baixo aí ao aplicar o formulário da plataforma Google aí nós já temos aqui que agora ao ouvir justamente a palavra pressão já aliado ao envolver da água em razão do corpo por todos os lados aí nós já tivemos aqui uma melhora mas mesmo assim ainda teve 9% dos alunos aqui que ainda utilizaram a palavra abraço forte né aqui a água faz alguma força no corpo eu só esqueci de colocar aí entre aspas na hora do formulário mas aí eles já verificaram que sim e aí a gente até comentou algumas situações que até mesmo em razão não somente a água mas qualquer fluido ele pode fazer uma pressão sobre o corpo tanto maior quanto menor dependendo né de que fluido seria esse e que se no fundo da água né essa força o que ela deveria fazer a gente já percebeu também aqui houve um aumento bem grande no qual eles falaram em aumentar pelo simples fato dos jatos de água aqui embaixo ser muito maior do que os outros dois que tinham sido feitos no meio da água ou no meio da garrafa e na parte superior da garrafa bom aqui foi algumas criações aqui um aluno que enviou uma foto que ficou bem ficou boa que ele produziu logo depois ele utilizou acho que essa aqui é uma garrafa de 600 ml aqui ele utilizou uma tampinha de garrafa e para fazer o contrapeso ele utilizou clipes de papel aqui foi uma outra essa aqui foi uma aluna no qual ela fez através de aplicativos pintou ficou muito bacana depois até perguntei qual seria esse aplicativo ela colocou aqui não sei se alguém reconhece esse aqui é um peixe chamado de se não me engano é o peixe de água que aqui na pontinha dele ele tem uma luz para justamente atrair os outros peixes e ele consegue viver em áreas subaquáticas muito muito profundas e aí ele perguntou o psiquiatra então qual é o seu problema aí ele responde eu vivo sob muita pressão então eu já verifiquei aqui que no caso quando ela entendeu que a água ela exerce uma pressão sobre os corpos principalmente quando ele está aqui no fundo é a pressão maior que ela justamente se for uma aluna ela pegar utilizar essa ideazinha aqui do peixe isso porque ela tinha visto se eu muito não me engano naquela animação procurando o Nemo que esse peixe aparece então ela foi pesquisar para saber qual era o formato desse peixe e como ela poderia jogar isso numa forma de charge então isso mostrou trouxe para mim aí uma criatividade muito boa justamente essa pesquisa e aqui claro o desenvolvimento do aluno na criação do experimento aqui para o oitavo ano foi a proposta de eletrização e aí nós também trouxemos também as atividades de desenvolvimento da quantidade de aulas bom quanto a parte do desenvolvimento só que eu vi rápido um pouquinho de água é que agora esse a turma do oitavo ano ela também aí já contei com três alunos presentes três a quatro presentes e nesse momento oi professor pode falar eu acho que é o tempo e e mais não tá e mais tenta acelerar já estamos no final já já estou passando aqui para o desenvolvimento tá bom para que justamente a gente não tenha essa essa demora mas assim só retornando aqui então as etapas elas passam as mesmas e aí o questionário sobre a parte de eletrização o qual a gente teve que contar né eu contei com três alunos presenciais aqui eu tenho sete porque eu levei eles para uma sala que dispõe de tablet justamente para fazer essas as atividades então quando a gente falou sobre eletrização nós tivemos aí 100% não entendeu naquele primeiro momento mesmo utilizando o livro que eles tinham em mãos a mesma coisa sobre eletricidade e as partículas que poderiam se movimentar falando normalmente sobre próton elétron e nêutron tá bom aqui foi que a gente conseguiu justamente em sala fazer algumas experimentações nesse dia a gente conseguiu o colégio dispunha de balão canudinho aí eu solicitei a coordenação no qual os alunos fizeram as experimentações e verificaram que através de atrito eles começaram a interagir colando por exemplo aqui os canudinhos no quadro atraindo pedacinhos de papel depois do balão ser atritado no cabelo e até mesmo afastar um outro canudinho suspenso num copo e isso eles acharam principalmente isso aqui como uma forma muito mágica né mas depois verificaram que tudo foi através de eletrização por atrito bom aí já o questionado já passamos a ter aqui a eletrização e já começaram a entender o que seria o processo de eletrização o que seria a eletricidade e aqui eles ainda ficaram um pouco na dúvida ainda creio que fosse o pessoal que estivesse online que nesse caso a experimentação foi feita a uma certa distância da câmera para que eles pudessem visualizar completamente mas a gente conta também com problemas principalmente de instabilidade da internet certo e aí eu creio que esses 10% pode ter sido isso aqui porque ficaram na dúvida entre indução atrito e contato principalmente na parte lá do do dos copinhos e aqui foi a historinha que eles fizeram né os alunos que fizeram falando sobre a parte de eletrização por atrito né aqui eu perguntei o que seria falaram que era uma barra de vidro aqui seria um panini uma flanela o que aconteceria quando eles acabassem se atritando um ao outro e aí justamente falando sobre ou explicando essa eletrização sendo que isso aqui foi acabar parando na turminha já do sexto ano e do sétimo pode gostar muito e aí na verdade eles acabaram interagindo um com o outro que eu permiti que eles poderiam fazer né uma análise né de um em razão do outro então foi muito parecido a historinha de cada um deles falando justamente sobre a eletrização por atrito então essa é a criação desses quadrinhos o resultado né claro ele não foi 100% eficiente mas eu digo assim naquilo que se buscou de alguma forma foi diminuir ele atingiu parâmetros bastante significativos e bastante proveitosos que nesse caso tentou diminuir bem muito né na verdade essa distância que nós tínhamos a diferenciação nas aulas online das aulas presenciais os resultados foram bem satisfatórios porque promoveu a inserção desses alunos nós tínhamos por exemplo eu tinha uma aluna que ela tinha um problema de ddh mas ela conseguiu muito não me engano é outro desenho que está tudo desenhado tudo pintado e claro isso vai poder ser aplicado por qualquer tipo de disciplina e claro pode haver mudanças no qual o professor queria achar necessário fazer as mudanças necessárias certo os aspectos positivos é o desenvolvimento tanto científico quanto artístico e criativo do aluno uma vez que ao mesmo logo após essa produção das ht eles também propuseram que aquilo poderia ganhar a vida como animações eu tinha até uma vez comentado isso já com o professor Charles sobre o show da luna parece que até as filhotas dele também assistem que é um desenho que é uma menina que explica física e claro potencializou principalmente aos alunos seja a parte artística seja a parte de redação e principalmente a interação hoje eles estavam precisando muito então eu considero que foi para mim um bom trabalho tanto para mim como professor e até mesmo para o aluno que está voltando a receber essa interação mais presente entre nós claro alguns imprevistos como comentei devido ao distanciamento da pandemia nos obrigou a tomar algumas precauções então tive que fazer algumas mudanças sendo que eu tinha previsto isso com materiais de laboratório mesmo e tivemos que readaptar então verifiquei que na verdade nós podemos readaptar várias coisas vários experimentos para que aquele aluno que de repente ou instituição que não tem não requer de um laboratório bem equipado mas que ele possa de repente desenvolver esse trabalho dele de forma bem satisfatória as perspectivas futuras é que os alunos me deram aqui exemplo de que depois de feito por exemplo esses quadrinhos que nós poderíamos publicar em blogs ou até em sites também e de repente criar vidas eles deram ideia aqui de como poderiam ser feitos alguns exemplos de aplicativos como o Comic Creator o Pixedoo o Mangara Studios para o computador similar nós temos aí o Video Scrave o Paltune o Doodly o Tuning o Onimaker 19 então os próprios alunos já trouxeram essas ferramentas inovadoras para a gente o qual eu disponhecia e comecei a procurar e me interar de algumas delas também para fazer parte desse universo deles bom para as considerações finais considerando esse quadro graças a Deus já finalizando vamos colocar assim amenizando ainda mais o quadro de Covid-19 alguns problemas caros com internet que nós tivemos alguns alunos que não tinham esse acesso foi um nome de barulho e assim vai nós tivemos que fazer essas adaptações mas leva a crer que foram muito 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 satisfatório tudo que foi feito até aqui bom chega aqui muito obrigado pela atenção de todos eu queria se possível ou até falar com o Charles se eu poderia apenas ou eu mostro no final aquela nova que hoje temos os itinerários queria só mostrar o quanto isso é benéfico isso foi com alunos do primeiro ano do colégio do Palio e eles correram para me entregar para poder mostrar para vocês o qual foi muito legal e tem uma certa tem um certo humor e eu senti ali o quanto isso está sendo significativo para eles a criatividade que eles estão tendo só para finalizar são esses quadrinhos aqui vou mostrar o primeiro aqui e talvez vocês vão morrer de rir eu gostei muito isso foi uma criatividade de uma aluna que ela fez assim acho legal a expressão das figuras que meu paraquedas não abre acho que vou morrer aí aqui segundo quadrinho mais claro pois estamos em queda livre na Terra há uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado sabe o que isso significa? aí que apesar de termos massas diferentes estamos em queda livre com a mesma aceleração e tocaremos o chão juntos aí novamente aqui a expressão é hilária e a mãozinha dele aqui para trás olha para puxar a cordinha aí você pode até estar certo mais ou menos meu paraquedas abre e aqui foi outro daquele bonequinho que agora hoje é está no geralmente em bolo esse negócio tudinho né mostrando justamente alguém explicando é sobre a queda dos corpos eu achei muito bonitinho ela me entregou correndo pediu mil desculpas que ela queria ter pintado falei que não precisava mas que estava muito bonitinho mas de todos foram assim eu achei muito fantástico inclusive isso aqui não deu tempo né mas uns já fizeram até em formas de fascículo já com pintura e no final tem até aqui quem fez o roteiro quem foi a arte quem fez o cenário os personagens tudinho então uma coisa assim simples mas que foi bem significativa então meus amigos esse é o produto educacional que eu trago para vocês que pode ser aplicado novamente como eu falei por todos professores de diferentes áreas de diferentes segmentos o qual você pode justamente não precisar desse domínio com desenhos mas explorar o que o teu aluno pode ter de melhor Obrigado Michael pela sua apresentação a gente vai dar continuidade então a sua a sua defesa nós temos como os professores que irão realizar essa reguição na professora Simone Fraim que é a nossa coordenadora professora do da Universidade Federal do Pará e coordenadora do mestrado nacional e temos também o professor Damião Pedro Meira Filho está tudo bem Damião com o teu microfone está tudo sob controle estou razoável estou razoável o senhor pode eu conversei agora há pouco com a professora Simone aqui pela internet pelo whatsapp e aí a regra normalmente é é o professor digamos assim da onde está mais distante né participar e daí daí da início ao processo de aguição mas acredito que se a professora Simone não tem nada contra eu gostaria de ouvir inicialmente a professora Simone toda a sua experiência na área de ensino de física que certamente vai estar colaborando conosco aqui nos guiando aqui aí em seguida Damião se você não se opuser o senhor finaliza a aguição tudo bem Damião? estamos na discussão e só deixar claro a professora Simone antes de mais nada que o Maicon ele é sabedor né que as sugestões né todas elas devem ser de fato né realizadas para que possa ser encaminhada a versão final para o programa a partir das correções que será realizada a partir dos seus comentários e do professor Damião e do professor João Paulo também ok bom inicialmente eu quero agradecer ao Michael e ao Charles e ao João Paulo o convite né para participar da da banca do Michael tá e eu quero que fique claro a a maioria aqui do que eu vou falar tá certo no intuito de melhorar o trabalho desenvolvido né então não é basicamente isso certo bom então eu peço licença para eu projetar tá porque eu fiz algumas anotações na própria dissertação tá e eu queria projetar tá deixa eu colocar aqui minha professora se monitou até aqui já olha com papelzinho em mãos para fazer as anotações já não se preocupe que eu vou mandar essa a dissertação tá certo para você não se preocupe bom deixa eu só fazer uma coisa aqui vou tirar a câmera estão conseguindo ver sim professor bom então eu antes de falar um pouco mais eu eu senti falta na verdade no teu título tá que você chamou a atenção do uso do mini quadrinhos e tudo de não ter colocado a parte da experimentação que eu percebi que é muito forte no teu trabalho na verdade é o teu trabalho ele a metodologia que você usou você fazia a explicação pelo menos foi o que eu entendi fazia uma avaliação do que eles tinham entendido usava a experimentação para tentar reforçar o que não ficou muito claro e a partir daí você pedia para eles fazerem o quadrinho então tanto que nos resultados que você colocou você colocou só com explicação e após a experimentação então no título não sei se caberia mas isso é só uma sugestão tá se fica muito complicado porque já tem a questão da ata e tudo se fica muito complicado não há necessidade depois eu vou ativar e se reunir a banca mas eu estou colocando que eu achei que é uma parte significativa do teu trabalho tá bom então vamos começar pelos agradecimentos tá precisa estar isso não é na sua dissertação em todas as dissertações tem que ter alguns colegas que estão entrando agora no mestrado tudo ou que já estão e ainda não defenderam todos os alunos do MNPF tendo tido bolsa ou não precisam agradecer a CAPES tá porque o programa MNPF ele funciona graças ao fomento da CAPES então já está aqui o texto tá que deve ser inserido aqui nos agradecimentos então como eu coloco aqui no comentário isso não é uma sugestão obrigatória tá precisa estar bom professora só não tinha uma dúvida nessa parte assim lá no finalzinho código de financiamento 001 isso no caso assim eu não era bolsista não tem problema esse é o financiamento do programa não da sua bolsa ah tá então esse código de financiamento 001 pode ficar né é pra ficar ah tá bom todos tem que ter esse mesmo texto independente de ser bolsista ou não tá bom então vamos nós aqui então essa é a primeira coisa bom então agora vamos lá eu vou fazer um colocar aqui de novo pessoal isso daí é no intuito de melhorar o trabalho tá deve ter coisas aqui mas eu pulei eu vim logo pra aqui bom uma coisa que eu vi no teu sumário tá normalmente as dissertações elas são tem capítulos então fica como sugestão por exemplo introdução referencial do estemológico né serem capítulos tá então capítulo 1 introdução capítulo 2 referencial capítulo 3 daquê capítulo 4 aí assim vai tá porque são são as divisões da dissertação tá então eu eu sugiro que tá esses itens passem a ser os capítulos bom e aqui vem uma consideração geral que normalmente eu faço pra todas as dissertações tá não é especificamente da sua a sua tem algumas especificidades fazer uma revisão geral do português tá inclusive o português aqui está sem assento mas enfim tá e vale também pra minha colocação tá você precisa fazer tem muito 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 item que a frase está truncada tem concordância verbal tá a gente às vezes lê 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 às vezes a gente escreve como a gente fala e comete alguns equívocos nessa escrita então seria bem interessante fazer uma revisão geral do português uma outra coisa que é constante no seu trabalho a chamada de figuras na verdade o que é constante é que você não chama as figuras as figuras aparecem no texto e quando você fala das figuras você fala depois delas então todas as figuras tabelas quadros todas devem ser chamadas no texto antes de aparecer e nunca usar tipo figura abaixo figura acima figura a seguir não se faz isso a gente numera as figuras tá então esse trabalho como é um trabalho acadêmico ele tem normas próprias e a norma que a gente segue tá por conta da biblioteca central é a norma da ABNT tá então precisa também ser feita uma revisão geral no seu trabalho para seguir essas normas tanto chamada de figura chamada de tabela chamada de quadro numeração citação cara precisa ter cuidado com isso por favor tá eu sei que dá trabalho tá mas vai precisa ser feito isso porque é seu texto e vai ser disponibilizado gente de todo o país vai ter acesso é um trabalho que você na verdade deu muito trabalho para você fazer mas esse trabalho perde qualidade quando a parte escrita não está legal tá então de novo a sugestão é para você melhorar o seu texto e fazer com que uma pessoa que seja daqui de Belém seja da onde for for ler o teu trabalho consiga entender de maneira mais simples tá e de maneira mais correta tá tem muita repetição tá tem muito texto confuso tá então aqui tem até marcado aqui por exemplo tem horas que você fala histórias tem horas que você fala histórias então isso tem precisa ser revisado com cuidado tá bom então o que eu me lembre essas são as como é que se diz as considerações mais gerais né se você quando você for reescrever também por favor leia escreva aí você se levanta sei lá vai tomar um café tomar uma água sei lá depois volta e lê porque as vezes a gente na ânsia de terminar a gente vai escrevendo e acha que está claro tá mas se a gente quando as vezes a gente para e vai ler de novo é que a gente as vezes percebe que não está claro tá então dá um isso é uma boa prática na hora que a gente está escrevendo alguma coisa não você vai ter que fazer algumas atender alguma dessas sugestões eu aconselho que você escreva ou reescreva alguns trechos e leia mas deixa passar um tempo porque se você for ler logo a medida que você terminar de escrever pode passar batido a falta de uma preposição ou do conectivo enfim tá bom então vamos começar essa parte toda que está marcada aqui em roxo em laje é para retirar tá isso também não é uma sugestão eu quero que é preciso que seja retirado do jeito eu entendi o que você quis colocar aqui mas do jeito que está escrito tá não fica legal para uma dissertação de mestrado tá então por favor retire tá uma coisa que eu achei interessante na tua apresentação você colocou motivação você colocou justificativa você colocou objetivo geral específico aqui no texto essas coisas estão sim mas elas estão disseminadas no trabalho e você precisa colocar de maneira clara você colocou motivação você precisa colocar os objetivos objetivos geral os objetivos específicos para ficar claro para quem vai ler exatamente o que você está trabalhando tá o que você pretende fazer se o seu trabalho teve uma motivação e motivado a isso você resolveu fazer a tua dissertação com um determinado objetivo geral e com alguns objetivos específicos então eu sugiro que o que você colocou na sua apresentação de maneira bem clara tenha aqui também nesse texto e normalmente na introdução a gente coloca como é que está organizada a dissertação então capítulo 1 por exemplo pode ser introdução e no capítulo 2 você coloca o que você vai falar no capítulo 2 sucintamente o capítulo 3 qual é o título vamos falar sobre a parte da física no capítulo 4 eu vou falar sobre os referenciais teóricos enfim tá então normalmente no final da introdução a gente coloca essa digamos assim essa descrição do como é que está dividida a tua dissertação tá outra coisa essa outra parte que está em roxo aqui também é para retirar tá esse agradecimento se você quiser colocar é na parte dos agradecimentos e não na introdução tá então retire se pode agradecer e tudo mas coloca na sessão de agradecimento retira aqui da introdução que não tem o menor sentido estar na introdução tá bom 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 vamos lá então página 17 deixa eu lá para a página 17 por exemplo aqui você começa a colocar essas figuras e em nenhum momento você chamou a figura aí eu fiquei por que que apareceu essa figura aí lá embaixo você explica e tudo entendeu então é precisa numa dissertação ter essa regra tá olha todas as figuras devem ser chamadas no texto antes delas aparecer então aqui citação essa citação aqui tá precisa ser verificado como é a regra para você fazer uma citação dentro da ABNT seguindo as regras da ABNT eu marquei essa mas tem muitas que estão marcadas em vermelho que eu não fiz mais o comentário porque são citações que precisam ser adequadas à ABNT tá então aqui você coloca o objetivo do produto mas é o objetivo na verdade da dissertação e aqui tá meio misturado as coisas então na tua apresentação ficou bem 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 claro né então por exemplo aqui deixa eu ver o comentário tá confuso algumas coisas eu peço pra retirar mas o que tá aqui em amarelo por exemplo é o que você vai trabalhar né então foi feito para as unhas da série como fundamental 1 principalmente fundamental 2 aí mais adiante tem hora que você começa a falar que é só o fundamental 2 aí como assim então tem cuidado na hora porque eu percebi que essa tua escrita tá muito parecida com a tua fala e é um erro comum todos nós cometemos é que a gente tenta escrever como a gente fala e não é a maneira adequada de se fazer isso porque o texto escrito ele requer um outro cuidado que no texto falado a gente passa a informação com o gesticular com o olhar com a expressão e no texto não tem isso então no texto precisa ter um pouco mais de cuidado na escrita tá bom então aqui de novo tá confuso tá então isso tudo vai passar pra tua mão eu vou passar adiante bom retirar a palavra citação e verificar porque aqui tem escrito citação não pode ter citação aqui você tem que ajeitar isso aí aqui nesse capítulo tá você separou essa parte aqui referencial epistemológico tá foi embora aí lá adiante você falou da HQ que já é o 3 que seria um outro capítulo tá e em algum momento você fala do referencial teórico ensino por investigação então é eu na hora que eu li deixa eu organizar a história então eu conversei inclusive com a professora Silvana e seria uma maneira de você organizar melhor isso é colocar tudo como referencial teórico só que os referenciais teóricos eles tem várias dimensões então tem a dimensão que é o referencial epistemológico referencial educacional referencial metodológico tá então o ensino por investigação por exemplo ele entraria aí como um referencial metodológico foi o método que você resolveu trabalhar criando uma sequência didática utilizando o ensino por investigação tá então isso é uma sugestão de organização tá então pode ser que você consiga fazer aí você conversa com o seu orientador e veja dessa possibilidade tá é só mesmo pra chamar atenção disso e uma coisa que eu senti falta lá já vou falar agora mas eu senti falta mais adiante lá no resultado foi que apesar de você não cita explicitamente onde é que aparece no teu produto na aplicação do teu produto é esses referenciais na tua apresentação você falou muito de os alunos trabalharam em conjunto os alunos foram pesquisar os alunos criaram algumas hipóteses então ali estava embutido a presença desses desses referenciais teóricos tá seja epistemológico seja metodológico tá mas você não não cita então em alguns momentos na hora que você está fazendo ou falando sobre a aplicação do produto ou falando sobre os resultados seria interessante você citar explicitamente que ali está aparecendo tá alguma posição por exemplo do Piaget ou do Vigós ou do ensino por investigação em relação professora Ana Maria professora de Carvalho tá não precisa ser em toda fala mas em algum momento você diz olha aqui os alunos ainda ainda utilizando a visão do Vigós que a interação social foi importante para os alunos trabalhar aí pronto aí continua descrevendo mas chamar porque a impressão que se tem está implícito nisso tá mas como quando a gente não fala explicitamente uma pessoa um pouco mais desatenta começa a dizer sim mas ele falou nesses teóricos onde foi que ele usou aqui tá se ele se baseou nele não está claro que esse teórico tá aqui então às vezes é bom a gente fazer uma chamada eu tô te falando isso porque em dissertações de meus orientanos alguns professores inclusive o próprio companheiro de escola chamou a minha atenção professora converse com seus alunos diga pra eles falarem mais explicitamente pra ficar mais claro porque quem vai ler de repente uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem e não perceba tá então é mais por isso que eu tô falando daí pra você por exemplo tá vendo aqui tem esse um e esse um afinal de contas que um é esse tá isso aqui tá na página 30 e assim vai vamos lá vamos lá na página 33 33 32 vamos lá tá aqui aqui você fala tá vendo referencial teórico esse seria o o metodológico você tá falando no Ana Maria né mas vambora lá capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 4.1.2 que é o produto educacional aí aqui você fala sequência didática aí tá eu li tudo bonitinho o que diz o que não diz tá qual minha surpresa quando chega no item 7.1 lá tá sequência didática de novo então vocês vão ter que resolver onde é que vai ficar a sequência didática você não precisa repetir tudo e quando você tá lá no capítulo 7 tem muita coisa repetida muita coisa você repete repete isso torna a leitura do seu trabalho que tá muito bom de 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 termos de de trabalho que você teve com a turma de desenvolver as sequências de fazer trabalhar três assuntos diferentes porque eram 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 anos diferentes né e e ir na fazer apesar da sequência ser a mesma etapas seria mesmo você foi adaptando da faixa etária como você deixou muito claro na sua apresentação mas a leitura do teu trabalho fica comprometida quando tem muita coisa repetida então dá uma olhada com calma nisso aí tá bom aí vamos ao capítulo 5 no capítulo 5 que é quando você começa a falar sobre os conteúdos de física tá tem o problema da citação que você você cita o Halliday direto de uma maneira que não é a maneira que deve ser através da BNT acho em alguns momentos de necessário porque o teu conhecimento como professor de física permite que você escrevesse um texto autoral né desses conceitos tá mas tudo bem você quer se respaldar com alguma alguma republicação seria interessante mas não porque a impressão que tem é que tá no Halliday vou passar pra cá tá no Halliday vou falar e mesmo estando no Halliday por exemplo você começa a falar aqui de posição né aí o deslocamento lá mais adiante você diz que é uma que é um vetor em nenhum momento você usa uma anotação vetorial então se é vetor e você vai trabalhar e vai falar em vetor porque aqui precisa estar a nível de de ensino superior você vai ter que dar uma olhada nesse texto e usar a anotação vetorial tá vamos dar uma olhada ok tem de novo aqui olha aqui não marquei em vermelho mas você vai ver que está repetido tá a fonte também isso tudo está de acordo tem que estar de acordo com a BNT aí você chama a figura aí você diz o acesso por exemplo se você retirou de algum lugar e acessou em algum momento vem lá embaixo na fonte mas de novo a BNT isso vai dar trabalho mas tem que ser revisto tá então aqui tem uma coisa que eu vou tá na revisão geral do texto em alguns momentos você diz assim vamos trabalhar e outra vez trabalha-se observa-se procura escolher um tempo diverso eu normalmente fico sempre assim com o impessoal observa-se tá verifica-se tá normalmente isso em vez de verificamos né é um mas você pode até trabalhar na primeira pessoa do plural mas torna o teu texto homogêneo que fica complicado tá mudando esse tempo verbal tá o texto fica fica ruim quando você faz essa mistura tá bom aqui se eu me lembre é mais essa questão de normatização é bom aí deixa eu ver aqui qual é a metodologia você faz a síntese bom aí vem essa pergunta aqui no teu texto tá assim tá esse produto educacional segue a metodologia de observação investigação e criação de chás de história em quadrinhos com a supervisão do professor que tem um papel fundamental de auxiliar na formação dos conceitos físicos dados pelos alunos isso é fundamental a partir do sexto ano no laboratório sequência didática consiste na utilização do experimento de mecânica em sala de aula eu fiquei foi apenas o tópico de movimento vertical que foi tá que foi usado né na verdade porque queda livre né movimento vertical de queda livre na verdade isso foi só pro sexto ano eu só vim descobrir isso tá que foi só no sexto ano quando eu cheguei lá no sétimo ano que você começa a falar de queda livre porque você deu um ctrl c ctrl v me pareceu e fala de queda livre como assim queda livre aí depois você começa não porque a pressão hidrostática é queda livre e aí no teu produto tá claro né mas aqui no texto tá tá confuso então não dá vai chegar o momento que eu falo isso mais adiante tá marcado tá vendo repetido lá vem o que é sequência didática tá então está repetido você falou exatamente a mesma coisa no item 4.1.2 então isso é desnecessário tá aí eu fui lendo eu coloquei primeiro eu coloquei isso aqui acredito que aqui você inicia a descrição da aplicação do seu produto é isso eu estou te perguntando agora é isso mais aqui quando você é de apresentação da proposta para o sexto ano foi aqui que tu começa no texto a descrever a aplicação do produto exatamente ok então perfeito então o que é que eu fui vendo aí lá no meio você coloca a sequência então qual é a minha sugestão como essa sequência aqui é a mesma que você vai usar no sexto ano no sétimo ano no oitavo ano a sequência os passos lógico guardado alguma alteração que venha a ter por conta do assunto ou por causa da faixa etária como você deixou claro nessa apresentação eu sugiro que essa sequência ela venha só uma vez aqui em cima aqui eu botei no sexto ano mas de novo coloca aqui nos anos em todos os anos a sequência é exatamente a mesma isso pode até fazer esse comentário que eu estou falando olha pessoal a sequência é essa salva algumas modificações que foram necessárias por conta da faixa etária mas coisas pequenas mas a sequência é a queda coisas específicas do aluno do assunto a ser estudado que um foi queda livre o outro foi hidrostático e o outro foi eletricidade não é isso? isso professora então no caso então essas apresentações que estão assim uma para o sexto para o sétimo para o oitavo poderia vir só como uma e pelo final a sequência didática tanto que eu vou até modificar aqui deixa eu ver e colocando a expressão não precisa nem repetir porque eu vi aqui que a tua sequência didática quando eu vi aqui a sequência didática ela não tem coisas específicas da queda livre não tem aqui sobre a queda dos corpos aí você pode botar assim é apresentado para os alunos a situação problema sobre a queda dos corpos em sala de aula mas quando vai lá para o sétimo ano eu não me lembro se você colocou sobre a sequência a apresentação olha o que você colocou aqui é você repetiu está vendo é apresentado para os alunos situação problema sobre a queda dos corpos afinal você vai trabalhar a queda dos corpos ou hidrostática tá então quer dizer aqui se você quiser tá é colocar em cada ano coloca no começo tá mas eu acho desnecessário porque o resto é tudo igual então você vai dizer que a tua sequência vem assim é apresentado para o aluno a situação o problema sobre o assunto a ser estudado ponto tá em sala de aula de forma teórica no sexto ano qual é o assunto a ser estudado queda livre ou movimento de queda dos corpos enfim tá no sétimo ano o que é que é estudado hidrostático no oitavo ano eletricidade ou eletrostático tá no caso eu acho que foi eletrostático entendeu aí pronto aí essa repetição toda aqui é desnecessária porque você já fez isso e você repete você repete você repete tá então não faça isso tá não há necessidade é torna cansativa a leitura de novo outra coisa né esses passos aqui tá sequência de novo tá repetido então se você vai fazer tudo a mesma coisa coloca tudo que tá repetido coloca só uma vez coloca do modo geral e quando for pro sexto ano tu fala só o texto específico do sexto ano quando for pro sétimo tu fala só o específico do sétimo e assim por diante tá entendeu se bem que isso vai pra tua mão e qualquer dúvida que tenha você volta pode entrar em contato comigo fala com o Charles com o João Paulo enfim deixa eu só ver uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção é assim aqui tá no presente tá a introdução é realizada no ensaio presencial transmitido tá olha no pagado inicial tá é porque o verbo está no passado mas no segundo parágrafo o verbo está no presente se você está descrevendo a aplicação do produto educacional o tempo verbal deve ser no passado porque você está descrevendo o que foi feito o que você fez tá na aula de introdução foi realizada de forma presencial foi você fez isso tá agora não professor eu não fiz de forma presencial isso é quando o professor a minha ideia era que fosse de forma presencial bom então aqui você tem que descrever como é que foi feita essa apresentação foi de forma presencial então ela foi ela já ocorreu então não pode o verbo não pode estar no presente o verbo tem que estar no passado você já fez já acabou já foi você está descrevendo o que você fez em um segundo momento agora no local como laboratório agora foi utilizada perfeito aqui está corretíssimo foi utilizada correto por quê? porque realmente você utilizou então isso precisa você precisa ter em mente toda vez que você tiver você e quem mais for escrever essa dissertação tiver falando sobre o produto que foi aplicado foi aplicado não vai ser já foi então tem que estar no passado tá bom aí olha só este primeiro gráfico de novo a gente não faz dessa maneira a gente tem que chamar aqui fora a figura tá dados sobre testes realizados com os alunos sem uso de experiência apenas com a aula expositiva aí você pode abrir um parênteses e colocar figura 34 aí aqui vem a legenda do que se trata esse gráfico e aqui embaixo tá vendo que aqui está pesquisa sobre o conceito de massa aqui está pesquisa sobre o conceito de massa aqui embaixo é a fonte quem foi que fez esse gráfico foi o autor foi você não é isso Maicon? foi você que fez isso? isso professora pelo Google Formulário exatamente você fez isso então isso foi criado por você tá certo? tá então você coloca quem é a fonte disso? o autor o próprio autor coisa parecida é a fonte então em cima vem a numeração e a legenda da figura embaixo vem a fonte toda figura toda tabela todo quadro tem que ter isso a legenda e da onde foi tirado ou se foi você que fez então você coloca que é de autoria própria tá se foi consultado na internet coloca embaixo tudo isso tá na BNT aqui tem de novo segundo gráfico aí tá aí você vem coloca os gráficos né coloca com experimento sem experimento tá tem aqueles errinhos de cor que você aí vem resultados e discursos aí o que é que você faz você relata tudo de novo que foi feito e na verdade você até pode um resumo mas eu coloquei aqui seria interessante ver de repetir o que você fez colocar um quadro comparativo entre os resultados só com a aula expositiva e com o uso de experimentos e analisar os resultados quer dizer quando você fez só a aula expositiva o número de respostas pra pergunta 1 o número de respostas correta eram 10 respostas duas só estavam corretas quando você fez o experimento essas dessas 10 questões tá 6 já estavam corretas houve uma melhora houve né pelo menos em termos de número de acertos houve uma melhora quando você pede pro aluno criar o quadrinho é que você faz a análise e ele entendeu porque normalmente esse tipo de pergunta tá não deixa muita margem pro aluno fazer uma dissertação né ele escolhe alguma geralmente é múltipla escolha tá mas quando você pede pra ele fazer o quadrinho aí sim você consegue perceber se ele conseguiu externar de maneira correta ou né de maneira aproximadamente correta porque antes ele não tinha essa informação o conceito que você é pretendeu passar então se ele se apropriou minimamente daquele conceito tá então é isso que eu acho que deve ter aqui no resultado de discussões tá e não se permite esse relato que você faz aqui que é o que você fez mas você já descreveu lá em cima o que você fez tá e tudo isso que eu falei aqui pro sexto ano vale pro sétimo pro oitavo eu não vou repetir porque tá mas você entendeu né qual é a história aqui você tá aqui você tá descrevendo teu produto educacional a aplicação dele então você coloca se você quer chamar atenção da sequência didática coloca ela no início tá só que em vez de você dizer que foi queda livre hidrostática ou eletrostática você o assunto a ser estudado entrou na descrição do sexto ano assunto a ser estudado queda livre aí você desenrola aulas positivas experimento questionário enfim sétimo ano qual foi o assunto hidrostática aí você diz como foi que ocorreu ah você passou conversou com a turma falou sobre isso falou sobre pressão o motivo que você começou a falar em vez de especificamente de pressão você começou a falar da força que a água faz nos cortes então isso foi a aplicação do seu produto tá ok ok professora tá vamos lá então aqui o que mais deixa eu ver tá bom você fala tem tem tá tudo citado em alguns locais você fala no texto coloque imagem uma imagem ou não é imagem aqui na escrita das considerações finais evite usar muito eficiente você quer colocar foi eficiente você acha que foi eficiente muito eficiente foi extremamente importante esse tipo de superlativo muito demais a gente evita na escrita porque não fica não fica bom pra gente ler fica uma coisa estranha tá então eu peço pra retirar tá de novo alguma confusão na escrita tá então eu faço uma revisão geral bom e aí agora a gente vai pro produto tá eu reparei o seguinte na tua apresentação apareceu uma referência que eu não achei aqui tá então não é bom tá se você realmente usou você colocou na apresentação na apresentação não vai estar escrita mas se é uma coisa que você usou inclusive aqui na dissertação coloque tá foi logo na introdução mas enfim só um comentário bom então vamos lá pro produto bom aí no produto qual é a história tá bom você coloca aqui essa introdução tá aí esse produto consiste em uma sequência didática sobre as histórias em quadrinho não né você o teu trabalho não é sobre histórias em quadrinho então vê lá eu já aqui tá com uma pergunta mas não é sobre história em quadrinho né você utilizou a história em quadrinho né como uma forma de tentar avaliar o entendimento do aluno sobre o que foi exposto mas não é sobre isso tá então dá uma uma melhorada aqui nessa escrita tá e aí você começa a entrar nos assuntos difíceis aí você pega e numera as equações por que que essa é a equação 5.1 porque você pegou o capítulo 5 e botou aqui e no teu produto não é 5.1 essa é equação 1 então cuidado com isso tá tem que fazer essa revisão tá tudo repetido por isso que eu botei aqui por que equação 5.1 não seria equação 1 tá mas eu sei por que mas isso não pode ficar né porque tá copiado lá do capítulo 5 é importante ter isso tudo bem você acha importante ter essa revisão não tem problema mas não pode estar numerado desse jeito ah bom aqui ah você coloca a proposta didática foi desenvolvida em uma escola privada todavia devido às complicações ocorrer pela pandemia o trabalho teve de ser interrompido e se buscou outras ferramentas para a aplicação do projeto bom aqui o que eu acho acho interessante você destacar que esse produto pode ser aplicado por professores de qualquer tipo de instituição né e dito como você colocou tá em séries diferentes tá isso seria interessante aqui você você quis chamar atenção que você trabalhou numa escola privada não tem problema tá mas nessa parte desse produto que tá aqui no apêndice ele é exatamente o mesmo produto que vai vir separado e eles tem que ser é exatamente o mesmo eles são idênticos e aqui o que que você tem que ter nesse produto no apêndice tá que é igual o produto que vem separado que é um pouco diferente do produto que tá dentro da dissertação ele tem que ser tá é é da chance o professor ver como é que ele pode fazer então essa sequência ela foi elaborada para as três turmas na verdade não é três turmas né você quis dizer os três anos né sexto sétimo oitavo tá turma do ensino fundamental que pode ser ser aplicada de forma presencial ou remota utilizando plataformas digitais ou tá o tempo estimado ok então ela ela inicialmente ela foi elaborada para essas turmas do ensino fundamental dois né que é o sexto sétimo oitavo é isso mas o professor pode dependendo da com algumas adaptações ele pode trabalhar em outras né em outras séries em outros em outros anos tá então a colocação aqui dessas etapas tá ótima porque o professor vê exatamente como é que ele pode tá e aqui é que eu vim descobrir com certeza que no sexto ano foi trabalhado queda dos corpos no sétimo líquidos né a pressão de líquidos na verdade uma parte da hidrostática e a eletrização dos corpos tá então aí isso tá perfeito tá então aqui tá você pode até comentar o que você fez mas muito superficialmente você não precisa entrar em detalhes ah foi levado para o aluno no aluno questionou tal coisa o aluno tá essa etapa é a final onde tendo posso tá então dá uma olhada nisso aí tá então aqui de novo muito eficiente tá então aqui no produto educacional apêndice que é exatamente o mesmo que vai fora da dissertação um arquivo pdf separado o tempo verbal é o impessoal pode pode ser feito dessa maneira tá você nunca vai dizer assim fizemos foi feito não tá é faz-se ou se coisa que tem que ser feita daquela maneira você usa o imperativo deve ser feito assim mas se você quiser deixar o professor ser flexível porque o professor faça da maneira que ele acha mais adequado com algumas adaptações pode ser feito assim é o tempo de duração aproximadamente uma aula de tantos minutos tá mas como você bem explicou existem adaptações que podem ser feitas tranquilamente tá bom então chega de eu falar tá então olha só esse material que eu acabei de salvar que eu marquei algumas coisas isso vai eu vou mandar pro Charles tá e aí juntamente com ele você vai precisar retirar aquelas aquelas partes tá e investe nessa revisão do português nessa revisão de texto repetido que o teu trabalho que tá bom vai ficar melhor ainda ok no mais te desejar parabéns tá que a sua apresentação realmente foi boa tá e é isso e agradecer novamente ao convite obrigada senhora eu que agradeço na verdade todas as dicas até primeiro porque a gente mesmo como o professor sempre digo falo pros meninos meus alunos não digo nem meus alunos nossos alunos a gente tem constante aprendizado então hoje foi mais uma tarde de aprendizado aprendi muito com essas dicas que a senhora me deu e agradeço muito a senhora simone tá continuando charles eu pelo menos estou ouvindo e está cortado tá falhando um pouco mesmo ao seu microfone aluno ficou bom agora professor fale mais uma vez desculpa então mais uma vez agradecer todas as suas valiosas convocações e a gente vai se imbuir de fazê-las tá bem professor algumas delas já tinha passado para o Maico vale a reação tá né Maico eu acho que o Maico tem um problema não sei qual é o programa que ele usa não é o Word normal não sei onde é que ele faz isso mas depois ele vai verificar isso Damião então o senhor poderá agora dar continuidade Damião muito bem boa tarde a todos eu com relação ao áudio professor charles tudo certo tudo certo tudo certo tudo certo tudo certo muito bem assim como dois dois são cinco certo então boa tarde a todos eu gostaria no nome de sua excelência professora simônia fraia nossa coordenadora do programa nacional de mestrado profissional em ensino de física polo UFA gostaria de cumprimentar todos os internautas participantes e bem como os orientador orientador e em especial o dissente autor dessa 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 dissertação é é aqui no contexto da 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 tradução nesse momento da tradução eu gostaria modestamente de fazer algumas observações baseadas no fundamentadas evidentemente no texto e antes de iniciar mais uma vez agradecer expressar os agradecimentos ao orientador orientador e ao ao colega dissente apresentador por haver realizado apresentado desse convite e muito muito nos honra de participar estou falando aqui do instituto federal do paracapa de santarém também ressalto aqui a honra de participar dessa comissão de arruição junto com a nobre e eminente cientista pesquisadora e professora Simone Freire inclusive quando estivera eu estudando durante a graduação a professora foi nossa chefe de departamento é uma satisfação que eu ouvi a professora Simone muito bem então o trabalho faz inicialmente uma abordagem sobre a fundamentação por assim dizer didático pedagógica fundamentada em alguns teóricos e eu percebi ao longo da leitura durante a leitura que o texto da licençação estava fundamentado nas teorias dos teóricos dos famosos teóricos Piaget e Vygotsky primeiramente com relação ao Piaget eu percebi a coerente apresentação resumida apresentação ao longo do texto sobre a teoria do Piaget e é possível então perceber que o Piaget de alguma maneira se fundamenta na ideia do interpretativismo e esse interpretativismo é exatamente pelo que eu percebia o fundamento do construtivismo então o método do Piaget considera nesse contexto do construtivismo alguns fatores para garantir a relação ensino-aprendizagem entre eles os fatores biológicos o fator associado às experiências e aos exercícios associados àquele daquela determinada disciplina as interações sociais e o equilíbrio de todas essas ações como que essas ações estão correlacionadas e então o método de Piaget considerar a assimilação e em seguida a acomodação do conteúdo considerando previamente os fatores citados no texto por outro lado o Vygotsky fala sobre o socio-interacionismo o professor Maicon pode pode falar sobre isso o socio-interacionismo e nesse contexto do socio-interacionismo nós temos as atividades em grupo a linguagem e o relacionamento interpessoal tudo isso certamente todos esses itens foram por esses aspectos foram explorados durante a aplicação do produto a construção da dissertação a aplicação do produto no contexto das turmas de ensino fundamental série 6 série 7 série 8 foram aplicadas aqui no contexto dessa dissertação então nós sabemos que a conexão entre essas teorias de Piaget e de Vygotsky com a construção do conhecimento a construção do conhecimento técnico científico formal no ambiente da escola isso demanda toda uma cooperação por assim dizer de esforços que envolve todos os atores associados desde o corpo de assessoria pedagógica até o professor especialmente e os estudantes então não é trivial a teoria de fato são teorias relativamente complexas e na prática isso realmente nós percebemos eu como professor aqui no IFPA Câmara de Santarém percebo diariamente as dificuldades relacionadas a essa relação ensino-aprendizagem como garantir que o estudante que o discente compreenda os conteúdos e mais certamente muito menos trivial é no âmbito do primeiro grau no âmbito do ensino fundamental então todo esse trabalho tem como referencial teórico a teoria do Piaget e do Vigotsky e neste contexto a dissertação faz uso do ensino por investigação usufrui dessa a professora Simone Freire falou rapidamente sobre isso e pelo que eu compreendi trata-se de uma metodologia eu peço até melhor esclarecimento por parte do autor então aqui o ensino por investigação é ou não é uma metodologia e como associar isso surge esse questionamento ao fazer a leitura do texto como associar as teorias de Piaget e Vigotsky com essa que parece metodologia intitulada ensino por investigação então nesse contexto do ensino por investigação o docente apresenta uma determinada problemática que é o que nós percebemos associada a alguns tópicos de física fundamental e essa problemática é apresentada aos estudantes e os estudantes por meio da aula teórica expositiva e da aula experimental tanto a aula experimental realizada presencialmente em laboratório quanto a aula experimental realizada em simulações experimentais virtuais por exemplo por meio de software especializada permite então que o aluno associe a teoria com a estruturação matemática dessa teoria e correlacione com a experimentação permitindo então que ao longo dos estudos ao longo do semestre do ano letivo o aluno possa construir cognitivamente a relação a associação entre o tratamento teórico e ali as experiências que inclusive pelo que eu percebi realizadas com materiais de quais custos então não permitindo inclusive o uso da criatividade em pleno ambiente de laboratório outro essa questão associada ao ensino por investigação aí no contexto da dissertação permite entender que a linguagem escrita e oral evidentemente associada a linguagem matemática permite que se construa que o aluno que o estudante construa toda assim construa gradativamente obviamente o formalismo eu não bem entendo sobre termos mais técnicos nessa área mas existe todo o esforço que se faz na relação de ensino aprendizagem é que o estudante entenda do ponto de vista fenomenológico entenda do ponto de vista experimental laboratorial e por fim compreenda e correlacione com o formalismo teórico matemático conceitual que em geral é os cursos nossos cursos em geral estão dedicados mais exclusivamente quase que exclusivamente a apresentação teórica matemática teórico conceitual matemática mas o ensino por investigação permite induz conduz e promove exatamente isso essa construção do conhecimento do saber científico bem correlacionado entre teoria e experimentação e fenomenologia isso permite então construir um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos mais consolidado por assim dizer um outro detalhe importantíssimo verificado na dissertação é o uso das histórias em quadrinhos e aqui eu pensei inicialmente em perguntar sobre como a história em quadrinhos ao longo do desenvolvimento das teorias de educação nessas últimas décadas como que ela vem sendo utilizada de que maneira vem influenciando efetivamente nessa relação ensino-aprendizagem mas me parece que ao longo da argüição da nossa professora Simone isso foi tratado e já recomendado e devidamente solicitado seja melhor explicado então assim as histórias em quadrinhos pelo que percebo ao longo do texto são úteis para contextualizar de forma lúdica pictórica e didática os conteúdos de fato o estudante que puder usufruir dessa arte pois aqui fiz inclusive uma verificação sobre as belas artes aqui paralelamente falando as sete belas artes conhecidas na idade média hoje são aproximadamente no mínimo 11 me parece 11 artes e a história em quadrinhos está entre essas novas configurações de arte por assim dizer conhecidas então de fato a história em quadrinhos permite que o estudante e que o professor a escola possa realizar um possa então permita que a disciplina seja ministrada de forma contextualizada e para além disso de forma multidisciplinar transdisciplinar correlacionada com outras áreas do saber humano e do saber científico pois aí envolve certamente poderá envolver docentes da área de artes e de outras áreas e da área de letras por exemplo de modo que o estudante para responder uma pergunta ele não estará restrito a marcar um item a indicar um item pelo contrário estará apto após todo esse caminho todo esse itinerário formativo poderá então resolver os problemas matemáticos em seguida desenvolver outras habilidades em outras áreas do saber humano inclusive artes de maneira geral e letras e tudo mais escrever de dissertar construir um texto pois é preciso construir com muita criatividade os textos no contexto no âmbito da história em quadrinhos e explicar explicar para si mesmo explicar para os demais colegas e para os próprios professores envolvidos e isso demandará certamente a melhor compreensão possível do conteúdo então eu aqui muito modestamente entendo que as histórias em quadrinhos podem sim devem e contribuem certamente com todas as áreas do saber científico inclusive aqui em particular com esses tópicos de física fundamental então o útil de fato é muito útil e certamente motiva motiva a todos entender o conteúdo claro que para além das formalidades também de maneira pictórica lúdica e didática compreender e isso para alunos de ensino fundamental e ensino de segundo grau ensino médio certamente trata-se de um instrumento didático extremamente eficiente eficaz e efetivo então é aí fica essa pergunta essa pergunta sobre como entender o ensino por investigação é uma pergunta que eu faço e eu ainda nos capítulos a seguir nós percebemos a sequência didática toda a estruturação da sequência didática e os conteúdos relacionados aqui os conteúdos relacionados com relação aos conteúdos relacionados modestamente reiterando que foi apresentado aqui recomendado pela ilustre professora é um cuidadozinho especial com a questão do formalismo matemático apresentado no capítulo no capítulo 3 me parece e inclusive por exemplo no momento de definir força elétrica é interessante eu sugiro respeitosamente definindo o ponto de vista vetorial considerando o espaço euclidiano o espaço vetorial euclidiano de três dimensões e acho que é com muito cuidado definir ali a estrutura vetorial da força elétrica e do campo elétrico ampliando um pouco as definições pois para os alunos de primeiro grau de ensino fundamental de fato esse detalhe não serão muito úteis imediatamente porém para os colegas nós professores e para colegas de segundo alunos de centros de segundo grau e de graduação certamente será bastante útil esse cuidado com o formalismo vetorial no caso em particular da definição da força elétrica e do campo elétrico definindo da maneira mais geral possível em um espaço vetorial euclidiano de três dimensões definido de maneira mais geral ali no momento de estabelecer o módulo da força também cuidadosamente distinguir entre o vetor força e o módulo do vetor força também se possível no caso do permita eu verificar no caso do estou acessando o texto sim no capítulo 5 onde as expressões são apresentadas se possível uma sugiro respeitosamente um detalhamento por exemplo quando se define o campo elétrico por exemplo argumentar que o limite matemático quando a carga de teste tende a zero o que esse limite é um limite matemático e que do ponto de vista experimental a carga elétrica não necessariamente tende a zero e então fazer uma contextualização diferenciando entre o limite matemático e o que é observado no modelo padrão de física de partículas elementares por exemplo para a carga elétrica do elétron do próton mostrando que existe que é necessário um cuidado entre essa estruturação matemática do campo elétrico e o que se observa laboratorialmente então são detalhes com relação ao capítulo 5 detalhes relativos ao formalismo matemático e alguns conceitos pois esse texto também será nós já sabemos será consultado por estudantes de graduação e professores então uma outra sugestão respeitosamente falando reiterando as palavras da nobre professora com relação aos gráficos e as porcentagens é interessante fazer essa correlação indicando as porcentagens e verificando que após a exposição a aula teórica expositiva e após fase 1 e fase 2 após a aplicação das diversas metodologias relacionadas ao ensino por investigação métodos laboratoriais experimentos virtuais e as histórias em quadrinhos como que isso percentualmente contribuiu para a melhor compreensão dos discentes então fazer essa comparação percentual e eu não sei se é possível fazer algum tratamento não sei apenas pensando sobre isso agora após a palavra da professora Freire se é possível fazer considerar um espaço amostral e fazer alguma análise via estatística descritiva dessas informações mas eu apenas uma agora uma ideia sobre mas não sei se se aplica é importante conversar com os orientadores eu professor Charles professor João Paulo eu peço desculpas por não ingressar em detalhes mais técnicos e minuciosos com relação ao texto e permaneço à disposição de vossas excelências agradeço o convite parabenizo o autor o professor Maicon bem como os orientadores e cumprimento a todos mais uma vez reiterando um cumprimento especial a professora Simone Freire obrigado Sr. Charles o senhor está multado obrigado professora obrigado Damião João Paulo o senhor gostaria de fazer alguma crescima algum comentário com relação ao trabalho do eu gostaria rapidamente se eu tenho algum tempo ainda mas eu serei bem breve primeiramente agradecer a a a presença da professora Freire do professor Damião do Maicon pela apresentação todos que estão aqui parabenizar também o Charles pela orientação do do discente que tem também o seu mérito assim falando do trabalho um pouco do Maicon que eu pude acompanhar aí como uma co-orientação é bem interessante notar no trabalho dele que o senso por exemplo o senso comum quando ele cita no trabalho a questão também na própria apresentação ficou bastante clara a professora falou muito bem que a apresentação ficou bem melhor do que algumas etapas do texto da dissertação dele e sem dúvida ele vai fazer essa correção a questão do senso comum é que ela remete muito em muitas situações as ideias aristotélicas então quando nós nascemos a criança na fase por exemplo de aprendizagem ela ela traz consigo esse digamos assim esse essas informações essas ideias aristotélicas parece que já está enraizado a partir do momento que ela começa a interagir ali com outras crianças e o senso comum parece que permeia boa parte da infância e aí e o Charles acho que foi a professora Silvana não foi Charles que aplicou lá na universidade um questionário com com perguntas em fosso conceito conceito ela ainda aplica pois é ela ainda aplica pois é isso é bem interessante porque quando o Charles me falou isso eu acabei pegando um pouco da ideia e aplicando também lá no instituto então assim é fato que boa parte até os alunos mesmo da própria graduação eles ainda trazem esse conhecimento dessas séries o fundamental o próprio médio e levam isso para dentro da sala e isso ainda é muito presente e o pior não é isso o que a gente conseguiu mostrar lá nesse teste que a gente aplica é que mesmo depois que o cidadão acaba de passar em física fundamental 1 por exemplo até mesmo por exemplo a gente não aplicou para os alunos de graduação da física lá no centro superior eu apliquei eu cheguei a aplicar não não mas por exemplo a galera que já fez mecânica clássica por exemplo fez mecânica clássica 1 aí a gente aplica o teste e aí a gente vai ver que alguns alguns conceitos ainda 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 são preservados ainda está em a cabeça do cidadão parece que é isso que chama de da gente gerar o equilíbrio e desequilíbrio por exemplo as metodologias de ensino que às vezes a gente digamos assim é um preconceito que talvez a comunidade tenha boa parte tem com relação a questão do ensino às vezes a gente se preocupa muito com a matemática de ensinar o rigor matemático mas acaba que quando termina o resultado daquilo praticamente é igual a gente no momento a gente está sendo bombardeado aqui de neutrino mas a gente não está sentindo então o cidadão ele passa no curso de física e ainda continua achando que o objeto de maior massa é imprimido até replano eles vão saber nas leis de Newton por exemplo a terra é plana essa mudança desses conceitos que estão bem arraigados na nossa infância ele se torna menos difícil digamos assim se ele começar a ser trabalhado principalmente nos anos iniciais do fundamental quando você deixa para começar a tentar fazer essa mudança já dentro da universidade vai ocorrer pode vir ocorrer de um modo geral até que a pessoa alguma a gente ainda tem a aplicação mesmo desse teste verifica que o cara está lá dentro da universidade mas é aquela coisa como o João volta colocando isso vem arraigado a gente começa a aprender dessa maneira mas quando você começa a trabalhar isso no ensino fundamental e vem revisitando em situações diferentes e cada vez mais aprofundados à medida que a criança vai amadurecendo esse mesmo conhecimento a chance de você mudar isso é muito maior certo mas aí de novo como é que vai ocorrer isso é para isso que a ideia de existir os mestrados profissionais da gente melhorando a formação porque todos nós fomos formados do mesmo jeito o Damião mesmo lembrou a professora estava lá quando você estudava o chá a mesma coisa e vocês foram nossos alunos e foi assim que a gente repassou para vocês e aí vocês fazem o que? a gente reproduz repara reproduz então a ideia do mestrado profissional é a gente revisitar isso e começar a perceber que existe não adianta só jogar pedra no aluno e dizer ele não quer aprender ele não se interessa não é por aí que não é uma coisa fácil de se fazer tem que mudar a realidade mas estamos trabalhando se a gente uma sementina aqui outra ali a gente chega lá e a professora Simone só para complementar o que você já falou no tempo da minha graduação uma coisa eu não estou lembrado o que foi foi até o professor Jaime Urban ele estava explicando alguma coisa e teve um aluno que indagou e eu lembro as palavras desse aluno que acho que ele era da outra turma ele falou assim agora quer empurrar isso para a gente goela abaixo que era que eu aceite isso que o professor estava explicando ele detalhou tudo e ele para ele era uma coisa só que quando o Jaime explicou de uma outra forma o pessoal entendeu ele não entendeu ele falou que aquilo era algo empurrado goela abaixo para ele a gente ficou olhando assim para ele sabe de uma maneira que a gente ficou sem entender sabe o que ele quis dizer com aquilo perfeito olha só rapidamente vou tentar finalizar aqui essa questão do senso comum é fundamental esse comentário que nós tivemos agora acho que cabe muito bem para a dissertação do Michael foi bem colocado esse questionamento a outra é que essa questão das tirinhas acho que o Michael chegou a falar rapidamente mas só lembrando isso isso não é de agora isso não é tão recente algo que já vem já de um tempo então se você por exemplo pegar um pouco na escala histórica o mais recente foi a questão da pandemia então na pandemia nós tivemos o movimento antivacina então o que é o movimento antivacina você tem a pandemia e as pessoas estavam com medo de tomar vacina justamente dos efeitos colaterais não deu tempo de testar em laboratório e o cara estava com medo de morrer e o negócio de virar jacaré então assim essa essa questão nos jornais nas próprias manchetes isso era muito presente a questão de que olha lá na tirinha tinha lá o camarada tomando a vacina uma pessoa normal e depois estava como uma espécie de um jacaré então assim essa questão da tirinha ela é muito presente não somente hoje com relação à questão da pandemia mas no passado também se você eu já fiz uma pesquisa há um tempo atrás quando você tem por exemplo lá na ascensão do eletromagnetismo no auge do eletromagnetismo lá no século XIX então as pessoas também tinham medo da eletricidade então se você buscar na rede imagens de charge ou próprio tirinhas da época como o Maicon colocou nos jornais da época você percebe que lá você vai ver portes da fiação elétrica e vários vários cabos entrelaçados e aí isso dá uma ideia de que nós temos hoje quem vai para a área fora do centro das cidades invasões você tem lá um entrelaçado de linhas fenomenal de linhas de corrente de tensão e aí pessoas tocando os cabos morrendo morrendo eletrocutado então isso era uma preocupação na época assim como hoje ainda é um pouco preocupante a questão do movimento antivacina então assim isso não é algo tão recente isso já vem de um tempo e nesse caso aí falando especificamente da eletricidade no século XIX e mais atual ainda a questão do Enem Enem questões provas concursos quando você olha o Michael colocou muito bem tirinhas por exemplo tirinhas do Maurício de Souza turmas da Mônica o próprio Garfield o Laerte também tem muita estilinha interessante nos próprios nas questões do Enem você tem lá uma charge uma tirinha e aí em seguida o camarada faz a pergunta científica com base naquilo então é algo muito presente o trabalho do Michael nos dias de hoje então acho que tem o seu mérito o trabalho dele e gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho apesar das inúmeras correções que a professora Simone colocou mas nós alertamos o Michael em algumas situações o Charles sabe disso ele também mas aí espero que agora nós possamos corrigir esses deslizes mas vai ficar um ótimo trabalho com certeza e assim eu gostaria de parabenizar a todos até esse momento agora presente conosco encerro a minha fala Charles fique à vontade para finalizar a fala obrigado obrigado João obrigado professora obrigado Damião eu só queria fazer um comentário com relação ao trabalho em si que a gente toda vez que a gente aceita por exemplo uma orientação de um estudante é um desafio para a gente ainda mais porque a gente não teve que nem a professora colocou a nossa formação não foi dessa forma e aí a gente tem um desejo comum por exemplo acho que eu João Paulo Damião professora Simone e os demais colegas que fazem parte do mestrado aqui no Pará e nacionalmente a gente tem o desejo que é tornar o ensino de física mais atrativo mais atraente que possa fazer com que o estudante comece a desenvolver um olhar crítico um olhar científico para a sua volta então mas quando a gente nós assumimos por exemplo uma orientação é como se fosse um digamos assim um compromisso e aí eu fico muito feliz de chegar nessa data de hoje ainda que como o João colocou as correções isso faz parte tá Michael sabe que as correções faz parte da formação você que nem você colocou também a gente está em formação mas a gente fica muito feliz porque vem um professor que é o professor Michael que já atua na rede privada de Belém tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental e eu fico feliz de saber que tem mais um profissional que vai estar aqui em Belém aqui em Ananideu no Pará de modo geral com essa aptidão com essa vocação acho que o mestrado nacional certamente ele deixa uma semente em cada mestrando em cada professor que vai continuar suas atividades a partir da conclusão do mestrado profissional mas que certamente o Michael não será o mesmo professor que ele entrou acho que no programa em 2018 eu acho que eu tenho como orientador tive vários momentos várias conversas com o Michael várias dificuldades eu sei que o Michael passou por vários momentos difíceis ao longo desse período mas que eu tenho a convicção de que esse professor ele sairá melhor do que ele entrou eu acho que a professora Simone que é a coordenadora do programa certamente também fica feliz assim como o professor João, o Damião todos nós ficamos felizes com a com a chegada desse desse profissional renovado com ideias com metodologias diferenciadas e que certamente pode fazer diferente na sociedade eu acho que é isso que a gente almeja por exemplo quando alguém disser para uma criança de 10 anos se tu tomar uma vacina isso vai desenvolver uma pele de jacaré a criança pode usar o método científico eu acho que o que o Michael leva para a sua sala de aula é mostrar como é que funciona na ciência de que forma a ciência é realizada então eu acho que a dissertação você tem que ter todo o esmero todo o cuidado possível porque como a professora colocou é um documento isso vai ficar registrado para a posteridade então você precisa realmente ter esse olhar essa preocupação mas mais do que isso eu acho que você já tem que há esse desejo essa vocação essa vontade de fazer diferente eu acho que eu acho que isso que o mestrado profissional eu acho que o que me motiva eu acho que que motiva todos nós a participar é porque a gente acredita que a gente pode construir um mundo melhor a partir da ciência só que essa ciência normalmente ela é feita para poucos porque a ciência não é fácil então a gente tem que de alguma forma tentar trazer a física a matemática para o mundo das pessoas e é por isso que essas metodologias são tão valorizadas então eu já desde já posso te parabenizar pela tua dedicação pelo teu empenho por ter superado todas as dificuldades que você superou que eu sei e estamos aí meu amigo certamente a gente vai estar em contato então o que você precisar poder contar conosco que a gente está aqui para ajudar se caso tu queira falar alguma coisa tudo bem se você quiser falar posteriormente após a nota que a gente vai fazer uma pequena reunião em uma outra sala virtual que já foi inclusive encaminhado o link aí a gente vai se reunir aqui uns 3, 4 minutos 5 minutos e aí depois a gente volta para essa sala na realidade eu nem saio da sala eu apenas vou minimizar o áudio e a minha câmera acho que eu peço que o Damião faça o mesmo o João e aí nós vamos na outra sala depois a gente volta para cá pode ser? Perfeito tá ótimo só que as coisas linhas bem rápidas eu queria agradecer do fundo do coração aqui a professora Simone você professor Charles por toda a dedicação parceria ao professor também João Paulo professor Damião por toda a contribuição e acho que a palavra é essa mesmo resumida é agradecimento é parceria porque eu sempre penso assim naqueles momentos que mais a gente precisa sempre aparece um aporte fora e esse aporte foi você professor Charles sem falso sem falsidade aqui muito pelo contrário é assim eu tenho você eu sempre te chamei de professor senhor que eu também respeito mas assim hoje eu tenho como um grande amigo um grande parceiro e da mesma forma que você falou até mesmo professor João naquilo que eu precisei vocês estavam sempre presentes e a recíproca também vai ser verdadeira que vocês precisarem também porque eu sei que a gente tem um intuito de fazer um livro de física aí e justamente eu vou ficar a cargo dessas ilustrações para justamente ajudar os nossos alunos aí a compreenderem cada vez mais de uma outra forma como a gente falou tentando ajudar aqueles que também um dia nos ajudaram a gente ajudar as outras pessoas para ajudar as outras pessoas e assim se torne como se fosse o efeito dominó e agradecer claro todo mundo aqui presente até esse horário tá bom nós professor João Paulo Oi Silas rapidamente eu gostaria de tornar público a minha gratidão pela sua ajuda que você eu lembro que eu tinha planos de fazer o exame unificado de física e eu não tinha feito as disciplinas do bacharelado no caso você fez você tem um diploma de licenciado em física mas fez as disciplinas do bacharelado por exemplo física moderna 2 estatística 2 mecânica quântica 1 e 2 eletromagnetismo clássico 2 e eu lembro que eu vou ter solicitado para você o material para eu estudar o seu caderno eu tenho esse caderno até hoje minhas notas de aula notas de aula com algumas questões resolvidas isso é verdade nem lembrar o gabi tá bem guardadinho aqui quando eu tiver pleno de saúde a gente pode marcar para eu te entregar olha depois a gente pode trocar tirando esse momento o whatsapp aí a gente fica sem problema a posterior não tem problema tá ok tá bom muito obrigado tranquilo um abraço meu amigo vamos voltar para cá para lá vamos lá na outra sala João um abraço filas obrigado outro Obrigado. Eu queria só fazer um comentário, foi bem difícil, essa é a orientação, porque a senhora acompanhou de perto, por exemplo, temos situações ali do tempo que inclusive já tinham sido corretidas, eu não sei o que acontece, tem um editor que ele não é o editor dele, quando ele não atualiza... É, o mesmo orientando acontece assim, eles mandam, geralmente fazem tipo, mas corta tudo, aí eu mando aqui para o corrigido, eu coloco a conversa, eu coloco a data, quando ele me devolve, ele me levou com as correções, ele fez a correção em cima do peito anterior a aquele, aí quando eu já tinha corrigido e que ele já tinha peito, não está mais, aí eu toda vez que eu mando assim, por favor, faça a correção em cima dele, O André foi tranquilo, foi muito boa a orientação assim, e o Silvano também, né? E aí, aí eu percebi, na fala dele, eu percebi, o texto dele é igual à fala, por isso que eu chamei a atenção, mas então ela não era muito boa, nossa... Não, 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 não... O trabalho, o trabalho, como eu falei, o trabalho dele, tá... E o trabalho tá bom, eu tenho muito trabalho, o problema é que a dissertação é escrita, cara, entendeu? Eu tenho muitas dificuldades, eu tenho, mas você precisa ter disciplina pra isso, se você está largando as coisas pela dificuldade que talvez esteja aqui, tudo que ele passou, a dificuldade que ele teve, não compreenda perfeitamente, a gente vai largando as coisas, fazendo mais ou menos pra ter que dar, isso foi muito difícil, assim, eu me lembro de um período, eles estão aqui com a dificuldade, com o pai dele, você me falou, lembro, 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 eu lembro de que ele estava com uma depressão severa, ele queria que ele parou, mas depois ele retornou, ele queria desistir, na realidade, não, o trabalho dele está muito bom, mas a escrita precisa melhorar, eu sei que está lá, e é perceptível, eu estou tentada fazer uma condição, eu tenho umas partes que eu não tenho muito, É ouvir, não, eu presenciei isso aí, isso é uma dificuldade mesmo que ele tem, é uma... É, é, mas é isso, a gente, a gente tem, tá, mas a gente precisa trabalhar, tá, essas sugestões, algumas coisas que eu pedi pra tirar, principalmente aquela parte inicial, isso é realmente, a única coisa que eu faço questão de, se conseguir melhorar o texto, né, melhora. Não, mas a senhora passa, você não vai me passar, né? Já lhe passei, já lhe passei, já lhe mandei. Isso, ah, tá bom. Já lhe mandei, já mandei por mim, a gente faz o que é possível, já, ok? Detalhe, uma coisa que você vai precisar precisar pra ele, porque ele tem 30 dias pra fazer. Tá, ele não vai sobrar, mas você, eu considero que ele vai ser triste, tá, ele vai deixar triste com isso. Pois é, mas só tem um detalhe aqui, é que tá, eu tive até ontem que eu fiz com a Silvana, o regimento do MNF está sendo mudado, o regimento geral, o MNF nacional, e o que significa isso? O que significa que agora, todos os povos, tem, no máximo, 3 dias pra enviar a versão final das pessoas, já homologadas e colegiadas. Então, se o aluno leva 3 meses até entregar a versão final, só tem um mês, ele leva 3. Se o aluno leva 3 meses pra entregar a versão final, tá? Então, se o aluno leva esse tempo todo, o colegiado, assim, leva os 2 meses pra... Se o aluno leva 3 meses pra... Se o aluno leva 3 meses pra... Se o aluno leva 3 meses pra entregar a versão final, entendeu? E isso é complicado pra isso, pra organização. Porque tem toda... A gente tá tentando doutorado, e a casa está em cima, então, tem muita desplazagem de escola. Então, tá mudando mais. Se a gente vai ter 3 meses, não dá pra deixar muito e todo esse mês no aluno. Entendeu? Então, a gente... É só isso. É frisar pra ele que sempre... O que for possível ser feito, que seja público, tá? E o aluno... Sem dar por 3 meses pra... Vou colocar uma semana pra ele, Chá. Uma semana e uma e meia no máximo. 15 dias, 15 dias, 15 dias. Eu vou fazer o seguinte... A ata... A... Não vai pra manter... A ata... Depois que a entregada são final... Que tu disser... Vai mudar o quê? Aí tu manda a ata assinada... Tá... Ele assina a ata... Pode até... Essa ata... Essa ata que eu dei que me viu aqui, professora. Por exemplo, aqui... A ata de defesa... Aí tá faltando aqui... Não tá... Tem a assinatura do candidato... E a nossa, né? Isso... Aí eu... Depois que ele... Que ele fizer a... É... O ideal... O ideal... Ele entregou a versão... Ele... A gente pode até assinar. Tá? É uma coisa assim... Eu vou esperar... Que ele... Tá... A gente pode... Tem a assinar... Eles... Tem que assinar... A gente pode assinar... Não... Tem que assinar... A ata... A folha de roxo... São três coisas que tem assinado... E o paletivo... São três coisas que tem assinado... Tem que assinar... por ele, é só a arma e aí a arma já diz o dia, a hora, o quanto que você levou pode botar 50 minutos levou uma hora e um pouquinho é, mas tudo bem, tranquilo não é só para matar ninguém não, mas é só isso e aí esse material vem dentro do PDF da diversão a folha de rosto a arma tem tudo na dissertação a capa da dissertação também a gente já tem o movimento mas isso tudo a gente junta no único PDF quando a entregada é final tá bem provavelmente não está por aqui na lei do ex-presidente que isso de maio não não, não 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 tem problema, ele é não tem problema, tranquilo tá, não tem problema eu vou fazer a leitura aqui dessa arma da senhora que fica gravado pode fazer a leitura daí eu acho que a gente tem 30 dias no futuro, não? vem aí lá no fim não 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 você tocou ah não, fala, fala claro e aqui é a mesma vocês estão sendo um prazo máximo de 30, mas eu vou dizer pra ele, olha preferencialmente 15 é ah pois é dá tempo de ir e voltar tá tudo isso tá 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 então é isso que agradeço a história eu agradeço a minha não a gente lida e vocês tem um pouquinho do antes não mais é na verdade na época ele falou meu de crônico faltava umas coisas e eu não falo muito eu peço desculpas pelo atraso não, não, não tá tudo bem isso é importante que me defendiam eu também acho não, é importante o programa eu independente por exemplo eu tenho dois alunos eu tô tentando fazer que eles saem estão podendo africar os alunos estão empacando na escrita ah, eu tô tentando tem até junto fazer esse direito não deve ter que eles não estão fora ou seja, eu tô pronto isso é ruim o programa é muito ruim tá então não é questão do aluno o outro ah, muito fácil então faz a gente quer que seja um trabalho bom é desocuprido mas despertar aluno é uma sensação pronta pro grupo pronto aplicado trabalhado porque pode escrever é isso é isso entendeu é isso então é isso perfeito perfeito bora lá concordo também até mais tchau Damião então eu vou fizemos a nossa reunião agora há pouco eu vou fazer a leitura da ata aqui ata de defesa de mestrado do mestrado nacional profissional ensino de física essa é a octagésima nona defesa essa sessão de apresentação de defesa da dissertação de mestrado titulada sequência didática para o ensino de física nas séries iniciais no ensino do ensino fundamental utilizando mini quadrinhos para concessão do grau de mestre em ensino de física como dispõe o artigo 33 do regimento do mestrado nacional profissional ensino de física realizado às 14 horas do dia 22 de abril de 2022 virtualmente na plataforma google meet aí o link já foi passado a dissertação foi apresentada durante aproximadamente 40 minutos pelo candidato Michael Jefferson Ferreira Loureiro diante da banca examinadora aprovada pela sociedade brasileira de física assim constituída pelos membros João Paulo da Silva Alves co-orientador professora Simônia das Graças Castro Frainha membro interno e o professor Damião Pedro Meira filho membro externo em seguida o candidato foi submetido a arguição tendo demonstrado o pleno conhecimento do tema objeto da dissertação havendo a banca examinada e decidido pela pode falar Daniel João Paulo aprovação da mesma e que se proceda as correções dentro do prazo Michael de 15 dias e que a versão final com as recomendações da banca deva ser realizada em seguida ser encaminhado para o programa para a coordenação do programa então Michael parabéns pela sua aprovação eu só tenho eu estava aqui na expectativa você até achou graça olha o que foi que eu fiz aqui também quando esse aqui está em bolo está nos meus quadros as meninas eles até nas provas eles pediram agora que venha tipo assim foi bem preciso estudar isso foi uma ideia e teve aluno que fez assim eu achei bacana bem legal e como eu falei anteriormente agradecer mais uma vez aqui a presença de todos professora Simone professor Damião essa distância essa possibilidade que o senhor teve de poder de conhecer nem que seja de maneira virtual distante mas assim longe e perto ao mesmo tempo com todo com todo esse pouco tempo mas ensinamento que eu também já tive agora com o senhor as parcerias que eu falo tanto com o professor João quanto com o professor Charles que eu digo que hoje são até muito mais que meus professores também são parceiros com a professora Simone também almejo a todos muita saúde prosperidade alegria e que nós podemos assim como professores também e formadores de opiniões podemos levar essa semente como a professora falou de poder germinar principalmente em uma área que é muito pouco explorada que foi aí que me fomentou mais foi de trabalhar com os alunos do fundamental porque foi uma dificuldade que eu encontrei quando eu entrei no ensino médio vindo do ensino público e já a gente já vinha assim tendo uma situação de que olha você vai decidir eu ainda era da parte do CE, CH e CB não tinha aquele aporte de que o que era o CE o que era o CB o que era o CH e a criança tinha que saber e hoje em dia a gente tem toda essa estrutura que a gente pode justamente e semeando aos poucos esses conhecimentos como a senhora Simone falou de chegar na graduação e não haver aquelas lacunas imensas que às vezes há em todas as áreas de conhecimento inclusive meio que deixando assim o professor já disse falou comigo logo de manhã e eu estava no colégio onde a filha da professora Silvana ela estuda só que ela não é minha aluna e aí eu voltei rapidamente eu voltei rapidamente eu gritei Clara vem cá rapidinho olha quem quer falar contigo aqui aí ela olhou assim olhou olha o tio Charles é aniversário dela hoje 12 anos a filha da Silvana que legal então tá Maicon parabéns mais uma vez parabéns continuem trabalhando da maneira que você vem fazendo se aprimor gostaria também aí de agradecer até agora os presentes o Leonardo o Lohan a Marielle o Endel e todos os membros da banca tem a a a a a a aoc